Bom, bom dia a todos, pessoal aqui do auditório do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, nossos internautas. Estamos iniciando hoje, dia 6 de maio de 2014, a terceira rodada, digamos assim, dos Diálogos de Competitividade, que é uma iniciativa entre o Observatório da Inovação e Competitividade da USP, onde aqui estamos, a ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, o MBC, o Movimento Brasil Competitivo, e o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ufa, não tropecei em nenhuma sigla. Eu queria dar boas-vindas a todos. O nosso esquema aqui é relativamente simples. O Roberto Alvarez, da ABDI, vai apresentar o decoder. O decoder tem oito macroindicadores, vocês vão ver. Nós já fizemos discussões dos quatro primeiros. Vamos hoje fazer discussões de dois macroindicadores, talentos e inovação. E na quinta-feira faremos a discussão dos dois, digamos, últimos que faltam, indicadores que é crescimento futuro e, depois você fala, qualidade de vida. Na quinta-feira, nesse mesmo auditório, nesse mesmo horário, mas aí já é outra programação. Eu falo depois. Bom, vale a pena falar um pouco o que é o Instituto de Estudos Avançados, que é um instituto sui generis na USP. Ele não tem um corpo docente, não tem aula, não tem curso, ninguém se forma em estudos avançados. Ele foi montado para possibilitar intercâmbios e projetos cruzados entre unidades, vocês sabem as estruturas funcionais. Às vezes, para fazer atividades cruzadas, elas são lentas, etc. Em 2007, um conjunto de professores aqui da USP propôs para o Conselho do Instituto de Estudos Avançados a criação do Observatório de Inovação e Competitividade, pessoas da Poli, da Escola de Engenharia, aqui da USP, ao qual eu sou afiliado, da Sociologia, da Faculdade de Direito, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e da Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão Preto também. Esse é o grupo inicial que, digamos assim, toca o Observatório, que tem um conjunto de atividades, mas aí vocês entram na página do Observatório e dão uma olhada lá, várias atividades com a BDI, tem um convênio com a IPEA e aí uma série de outros trabalhos. O que vai ser discutido aqui faz parte de uma atividade conjunta, Observatório ABDI, que foi o desenvolvimento do decodo, só que o decodo é mais amplo do que a parte técnica, digamos assim, de criação das bases de dados, dos indicadores, da análise estatística. E esses diálogos, particularmente, como eu já falei, vou repetir aí, eu termino, são uma realização conjunta da BDI, do MBC, do IPEA e do Instituto de Estudos Avançados da USP. Bom, isso posto, eu gostaria de passar a palavra para o Roberto Alvarez, que foi, digamos assim, o executivo do decodo. Foi ele que, ele não fez executivamente a parte técnica, mas ele fez executivamente a parte, digamos, comercial, política, de conversar com os outros parceiros no mundo, com o Conselho de Competitividade, etc., além de entender da parte técnica. Inclusive, ele pediu para a gente fazer umas coisas que achava que era bobagem, mas ele tinha razão, por exemplo, fazer um esquema que vocês vão ver aí, de alguns tipos de animação, usando os dados que a gente está desenvolvendo. Alvarez. Eu vou, rapidamente, em dois minutos, explicar um pouquinho a dinâmica da nossa conversa, e eu acho que depois, Mário, tu apresentas as pessoas. Então, qual é a dinâmica? Essa é uma conversa moderada, de fato. Nós temos aqui, sei lá, cerca de 25, 30 pessoas na sala. A ideia é que todo mundo possa fazer parte dessa conversa. Para iniciar, eu farei uma apresentação disso que o Mário falou, essa base de dados, que nós chamamos do Competitiveness Decoder, e aí eu explico depois por que o nome. E, na sequência, colocar duas perguntas gerais para a discussão para os senhores. Eu diria, um pouco adiantando as perguntas, uma relativa à educação. O Brasil avançou bastante no sentido de ter mais pessoas participando do sistema de educação, mas, possivelmente, temos que avançar no sentido de melhorar a qualidade e, ao mesmo tempo, dar continuidade nesse esforço de expansão. De outro lado, tem uma questão fundamental relacionada à inovação. Como é que, para a gente, nós possamos subir ou elevar o patamar de vida, elevar o patamar de renda, isso passa por gerar mais valor no Brasil, isso passa por inovação. E essas são duas dimensões cobertas nessa base de dados. Então, a ideia é, eu faço uma apresentação, na sequência, enfim, coloco duas questões gerais para a discussão de todo mundo, e depois nós começamos uma conversa, que é a ideia que envolva todos os participantes e quem está fora. Quem quiser, quem estiver assistindo pela internet, pode mandar um e-mail para iearesponde, arroba iea.usp.br. Quem estiver aqui, levanta a mão, a gente chama para fazer parte da conversa. Basicamente é isso, estão todos convidados para participar do papo. Mário, acho que tu apresenta as pessoas e aí a gente passa para a apresentação. Bom, então vamos lá, rapidinho. Temos aqui o Lívio Amaral. é diretor de avaliação da CAPES, presidente de subsídio da CAPES. Ele está representando o ministro da Educação, que não pode vir. O Gustavo Adolfo, que é assessor de acompanhamento e avaliação das ações finalísticas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Tem muitas siglas, a gente tropeça, mas enfim, eu sou da época do MCT ainda, eu tenho a mania de cortar o E. É sigla um inferno, mas enfim, vamos lá. O Marcos Vinícius, o diretor de Fomento e Inovação do MEDIC, Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, tem o exterior que não está na sigla. Enfim, temos também aqui o Guilherme Lima, da Whirlpool, a Maria Luíza Leal, diretora da BDI, o Guilherme é diretor da Whirlpool, o Cássio Espina, da Anjos do Brasil, e o Alberto Gadioli, diretor técnico da 3M. Mas também temos aqui a Denise Gregory, a Denise que está ali, o Flávio Grinspan, que está aqui, o Vinícius Lix, cadê o Vinícius que está aqui? Do INSPER, o Flávio da Fiesp e a Denise do INPI. E acho que é isso, não deixei ninguém que estava previsto de fora. Certo? Então, é... Tem o Cláudio. Ah, o Cláudio Gastal, certo? Que é da Câmara de Gestão, certo? Que é também um dos parceiros aqui, de primeira hora. E o pessoal do MBC, a Tatiana, mas isso aí depois eu falo no finalzinho. Novamente, internautas, iaresponde.ia.usp.br ou iaresponde.ia.usp.br, dá na mesma, chega no mesmo lugar. Mandem os meios o mais rapidamente possível, porque tem um trâmite internético e, às vezes, eles chegam mais, eles chegam, os meios chegam atrasados, tá? E a gente coloca na próxima reunião. Mas não é a mesma coisa, certo? Enfim, quanto mais cedo, eu sei que é meio esquisito, mas quanto mais cedo vocês colocarem as perguntas, as colocações, melhor. E suposto, Alvarez, por favor, explica pra gente que diabo esse decoder, é? Ok, vamos lá. Então, nós estamos aqui numa sequência, uma sequência de encontros. Este é o terceiro de uma série de quatro encontros. E nós organizamos essa sequência de diálogos, como o Mário disse, uma iniciativa conjunta da BDI com o MBC, o IPEA e a Universidade de São Paulo, a partir da seguinte ideia. Não basta que nós tenhamos uma base de dados e que, a partir dela, possamos comparar o Brasil com outros países. É preciso que nós tenhamos uma reflexão coletiva pra tentar encontrar elementos pra uma agenda de competitividade. Mas de onde é que vem esse... De onde vem essa coisa? Essa é uma ferramenta disponível na internet. Ela ainda tá na sua versão alfa, ela ainda não está nem na versão beta ainda. Ela foi lançada pela primeira vez no final de 2013. Primeiro produto viado. É, um pouco o MVP. Quem quiser, quem tiver interesse, pode entrar no site e acessar essa base de dados. Ela é uma ferramenta, como eu disse, ela tá disponível na internet. Ela é focada em dados. Nós cobrimos 164 métricas pra 65 países ao longo de 12 anos. E são basicamente métricas que vêm dos aparelhos estatísticos oficiais de 65 países e que são validadas, normalizadas por organizações internacionais. O FMI, o Banco Mundial, o Sistema das Nações Unidas, etc. Do que que se trata, na verdade? Complexidade, na verdade, desenvolvimento econômico, crescimento, competitividade, são temas complexos pela sua natureza. A ideia aqui é que nós possamos nos aproximar dessa discussão por diferentes ângulos. Não se trata de encontrar um único indicador sintético, não se trata de responder, tentar dar uma resposta, mas sim de permitir que nós possamos olhar competitividade a partir de diferentes dimensões. E por isso nós dizemos que é uma ferramenta que procura nos auxiliar a tratar a complexidade do que é competitividade, do que é crescimento, do que é desenvolvimento econômico. E no final da história, que essa ferramenta ou as discussões a elas que possam derivar da análise dos dados, nos sirva ou sirva aos diferentes países, eu vou comentar um pouquinho, para avançar na melhoria das condições competitivas. A ferramenta inclui cinco funcionalidades, ainda no seu primeiro estágio de desenvolvimento, é possível visualizar dados, é possível agrupar os países, e aqui a ideia é que nós possamos responder ou tentar responder com quais países nós devemos nos comparar. Tem sentido comparar o Brasil com os Emirados Árabes diretamente? Comparar o Uruguai com a Índia diretamente? Os Estados Unidos com a Croácia, etc. Então uma das funcionalidades incluídas é uma funcionalidade de agrupamento, de clusterização dos países. Que não é um agrupamento a priori, é algo que vem da base de dados. Ou seja, rodando ferramentas estatísticas, é possível agrupar os países conforme as suas similaridades. Uma terceira funcionalidade é, se nós quisermos ponderar de alguma forma, ou dar prioridade para alguns aspectos, como que isso altera a distribuição dos países. Uma quarta funcionalidade é de visualização ao longo do tempo do conjunto de métricas. E por fim, algo que está super no início, que é uma pequena base de dados de, entre aspas, ou várias aspas, melhores práticas. Da onde vem essa base de dados? Como eu disse, ela compõe, ela é composta, organizada em oito dimensões, cobre 164 indicadores, 65 países ao longo de 12 anos. E as práticas, e os dados, e a iniciativa surgiram a partir de uma organização que se chama a Federação Global dos Conselhos de Competitividade. É uma organização internacional, nova. Ela foi criada no final de 2010, teve sua primeira reunião em 1º de dezembro de 2010. E ela é composta hoje por 35 organizações de 30 países. Em alguns casos, essas organizações, ou esses conselhos de competitividade, são organizações do lado público, e outras são do lado privado. Por exemplo, no caso da Coreia do Sul, quem participa é o Ministério das Finanças e da Estratégia da Coreia do Sul. No caso do Japão, quem participa é o Conselho de Competitividade Japonês, que é liderado por um executivo da Matsushita. No caso da Irlanda, quem participa é o FORFAS, que é um órgão do governo da Irlanda, vinculado ao Ministério da Indústria e Comércio. No caso brasileiro, participam duas organizações. Uma da Sociedade Civil, que é o Movimento Brasil Competitivo, e outra do lado público, que é a BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. A segunda reunião anual dessa federação foi realizada no Brasil, em 2011. A BDI, o MBC e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul hospedaram esse encontro no final, no dia 22 de novembro de 2011. E naquela oportunidade, lançou-se a iniciativa de construção de uma base de métricas de competitividade. E essa definição, ela vem do reconhecimento de dois pontos. Primeiro, que é importante medir e se comparar internacionalmente, e todos os países procuram fazer isso de alguma maneira. E segundo, que apesar da existência de vários índices, eles por um lado são positivos, porque eles chamam a atenção, eles também têm uma série de limitações, porque eles acabam, de uma forma, combinando várias coisas em um único indicador. Foi um consenso entre os países que, ao invés de desenvolver um novo índice, já existem vários aí, talvez eu tivesse sentido desenvolver, que se desenvolvesse um painel de métricas, e que permitisse exatamente olhar o tema por diferentes ângulos, por diferentes óticas. Nós empreendemos esse desenvolvimento a partir de uma iniciativa conjunta da BDI, e de uma organização americana, que é o Conselho de Competitividade Americana, que é uma organização da sociedade civil, que congrega CEOs de corporações americanas, presidentes de laboratórios nacionais americanos e de universidades americanas. A execução do projeto, para avançar na construção desse painel de métricas, nós estabelecemos um trabalho conjunto de pesquisa com o Observatório da Inovação e Competitividade aqui na Universidade de São Paulo. E nós lançamos, como eu disse para os senhores, a primeira versão dessa ferramenta, no final de 2013, na reunião anual da GFCC, com o ministro das Finanças da Coreia do Sul, no final de novembro de 2013. Bom, qual é o conceito de competitividade que está incorporado na ferramenta? A ideia é que competitividade é um fenômeno, digamos, de longo prazo, se refere ao crescimento de longo prazo e melhoria dos padrões de vida da população, e que tem como um driver fundamental produtividade. Esse é um conceito que deriva, enfim, de vários desenvolvimentos, eu diria, na literatura, pesquisa, etc. Só que existir a base de dados não é suficiente para que nós possamos avançar. Numa discussão ABDI-MBC, nós procuramos, então, construir um processo de diálogo. E aí, tendo como parceiros a Universidade de São Paulo e o IPEA, então, a ideia é que nós possamos discutir, em diferentes momentos, quais seriam os elementos de uma agenda de competitividade para o Brasil, utilizando essa base de dados como um disparador da conversa, como um provocador da conversa. Nós já realizamos dois encontros e temos mais um encontro ainda nesta semana. Essas aqui são algumas fotos do primeiro encontro, no qual nós discutimos o desempenho da economia e a sofisticação da base industrial brasileira, no dia 24 de abril. No dia 28 de abril, nós discutimos infraestrutura e financiamento, digamos, do desenvolvimento brasileiro, ou as questões relacionadas à capital. Bom, o que é essa ferramenta? E aí a gente vai tentar um pouquinho usar ela para ver onde o Brasil está, e especialmente fazer algumas comparações de uma maneira muito breve sobre educação e inovação. É consenso que o progresso técnico e a disponibilidade de recursos humanos qualificados é um elemento fundamental para o desenvolvimento, para o crescimento, para a competitividade de qualquer país. E é por isso que nós temos uma dimensão de recursos humanos ou de talento nessa base de dados. Uma primeira forma da gente visualizar isso, aqui não dá para ver e essa não é a ideia, nós temos um conjunto de 20 métricas relacionadas a recursos humanos, que cobrem, como eles disseram, 12 anos, 65 países. Uma primeira forma de ver isso, utilizando a ferramenta do decoder, é uma simples tabela de dados. Uma outra forma da gente ver isso, tem uma série de gráficos ou formas gráficas de visualização, aqui em gradação de cores, para uma variável que é importante, que é a disponibilidade de gente. Obviamente, os países maiores têm uma disponibilidade maior de recursos humanos. Uma outra forma de nós olharmos é, por exemplo, tentando agrupar os países. Tem uma funcionalidade, que é a funcionalidade de clusterização dentro do decoder, e se nós selecionarmos recursos humanos ou talentos e agruparmos os países, o que nós vemos? O Brasil fica num grupo de países que inclui, países que têm características similares do ponto de vista de recursos humanos. Aqui a gente está considerando somente as variáveis relacionadas a recursos humanos. China e Índia ficam num grupo à parte. E o que determina essa classificação para China e Índia? Basicamente, tamanho. É muita gente. Eles têm muita gente. O Brasil está num grupo que inclui nossa vizinha Argentina, o Chile, Turquia, Colômbia, etc. Se a gente vai online na ferramenta e clica no Brasil, nós vemos quais são os países que compartilham características similares do ponto de vista de recursos humanos com o Brasil. Isso nos permite dois tipos de reflexões. Primeiro, dado esses que compartilham características similares, onde nós estamos? E o que eles que estão, de alguma forma, concorrendo mais diretamente com a gente, estão fazendo? O segundo tipo de reflexão é, o que aqueles que estão na ponta estão fazendo nesse momento? Bom, quais são as variáveis que determinam... Aqui acho que pulou alguma coisa. Quais são as variáveis que determinam esse... Bom, uma segunda forma de visualização é a gente olhar dinamicamente, ou tentar olhar algumas das variáveis relevantes para a educação. Ou para a formação de recursos humanos. Por exemplo, uma das variáveis importantes é a aplicação de recursos em relação ao PIB na formação de pessoas. E quando a internet funciona, é ótimo. Quando não funciona, não é das melhores coisas. Então, nós podemos... A gente parte de 2001, que é o primeiro ano na base de dados. E o ponto de partida, ou seja, isso é uma avaliação relativa. A gente está partindo... Em 2001, todo mundo está na base 100. Se nós olharmos, o Brasil avançou significativamente nesse quesito. No sentido de expandir a proporção do PIB que é dedicado à formação de pessoas. Quando nós olhamos em comparação a outros países, o Brasil foi, nesse conjunto, o país que mais avançou. Desde 2001 para cá. Isso significa, conseguimos dar um passo, mas a gente ainda tem um desafio grande à frente. Se nós voltarmos para olhar o agrupamento dos países... Se nós voltarmos para olhar o agrupamento dos países... Ele está... Entrou em Lupin por algum motivo. Mas se nós voltarmos para olhar o agrupamento... Próximo slide, Guilherme, por favor. É só aí. Se nós olhamos o agrupamento dos países... Vamos pensar quais são as variáveis que estão definindo... Que um país caia em um grupo ou outro. Rodando o modelo estatístico... Ou seja, a gente fez o quê? Análise fatorial... Encontramos as distâncias na distribuição dos dados... E a partir daí definimos os clusters. E quais são as variáveis que estão contando mais na definição desse agrupamento? Uma primeira é disponibilidade de gente. Quando os países competem... Quando a gente pensa em recursos humanos... A disponibilidade de recursos humanos é um fator chave para ser competitivo. Um segundo elemento chave é o nível de escolaridade. E aí tem duas variáveis... Educação secundária e educação superior... Que são fundamentais para distribuir os países de um grupo para o outro. E um terceiro elemento é a disponibilidade de gente qualificada para inovar. Isso incluindo não somente... Não somente a disponibilidade de pesquisadores... Mas aqui um ponto importante... A possibilidade de gente que foi formada fora também... Que tem mobilidade para fora do país. Bom... Resumo da história... O tamanho da força de trabalho conta... Mas a disponibilidade de recursos humanos para a inovação... É um elemento central para a competitividade dos países. Nós vimos que o Brasil avançou na aplicação de recursos para a formação de pessoas... Mas ainda temos um caminho longo para avançar... Para que possamos chegar aos níveis dos países que estão... Digamos... Em melhor desempenho. Vem daqui duas questões para a gente começar a conversa. Primeiro... Como é que a gente pode manter o ritmo de crescimento... Por exemplo, nos indicadores de escolaridade... E simultaneamente melhorar a qualidade da educação no Brasil? E uma segunda questão... Como é que nós podemos não só formar pessoal técnico-científico... Mas formar pessoas que de alguma forma possam ser plug and play... Para corporações internacionais... Que possam ser empreendedores conectados globalmente? Bom... E aí tem uma conexão direta com o tema inovação. Se nós vamos olhar de novo... Inovação tem uma série de métricas... E eu diria que no geral essas métricas, os indicadores... Eles cobrem duas coisas... O esforço para inovar... Investimento em inovação... E os resultados da inovação... Por exemplo, patentes... Bom... Olhando... É... Ou tentando olhar... Vamos avançar aqui... Aqui não vai funcionar... É... É melhor passar manualmente que trancou... Bom... Se nós... Avança, Guilherme, faz favor... Só avança... Só... Aí, no próximo... Bom... Resumo da história... É... Quando nós rodamos de novo... A análise de clusters de agrupamento dos países... Para olhar inovação... Nós vemos basicamente o seguinte... Japão e Estados Unidos ficam à parte... São países que tem uma densidade tecnológica e de negócios enorme... E que se diferenciam dos outros... Em relação ao conteúdo intrínseco, tecnológico e inovativo das suas economias... Existem dois grupos... Ou três grupos de países que... Por características distintas... Mas que tem investimentos relevantes em inovação... E existe um grande grupo... Que são os países que... Ainda ficam para trás... Em respeito... Com respeito... A sua capacidade de inovar... Dentre eles... O Brasil... Quais são as variáveis... Que estão definindo esse agrupamento? Primeiro... São os resultados dos esforços de inovação... De novo... Não fomos nós que definimos essas variáveis... Nós pegamos a base de dados... E... A partir da análise estatística... Essas são as variáveis que determinam... Em que... Em qual dos clusters os países vão se... Enquadrar... O primeiro... São variáveis relacionadas aos esforços... De inovação... Os resultados... E aqui... Basicamente... Patentes... É uma variável determinante... E um segundo conjunto de variáveis... Está relacionado aos esforços... E aos recursos... Disponíveis... Para a inovação... Desde recursos humanos... Até... A participação aqui... Vá lá... De pesquisadores internacionais... De alguma forma... O que aponta para a internacionalização... Dos esforços de inovação... Bom... Disponibilidade de recursos... Disponibilidade de recursos... E resultados dos esforços inovativos... Determina a distribuição dos países... Bom... E aqui vem duas questões... Como é que nós podemos dar saltos... Para aumentar a eficiência dos esforços de inovação... Ou seja... Como é que a gente pode tirar mais... Daquilo que a gente está botando em inovação... A partir de... A gente tem crescido significativamente... Tem crescido... Os investimentos em inovação no Brasil... Existem movimentos... Algumas vezes... Dispares... Se a gente olhar... A última Pintec... Por exemplo... Que saiu... Tem movimentos... Alguns setores da economia... Crescem... Seu investimento em pesquisa e desenvolvimento... Outros setores decrescem... No geral... A gente ficou mais ou menos... Com a mesma taxa... Então existem movimentos... Um pouco dispares... Mas de forma geral... O Brasil... Avançou no sentido de... Aplicar mais recursos... Em inovação... Em pesquisa e desenvolvimento... Como é que a gente pode tirar mais disso? Nós não conseguimos crescer... Na mesma proporção... Os resultados... Nós não crescemos os resultados... Na mesma proporção... Que nós crescemos... O investimento e inovação no Brasil... E a segunda questão... Conectada de alguma forma é... Qual é o impacto... Do ambiente... De alguma forma... O ambiente econômico... O ambiente institucional... Na nossa capacidade de inovar... Resumo da história... Duas questões para discussão... Relativas a formação de pessoas... A talento... E inovação... Como é que nós podemos avançar... Ao mesmo tempo... Em quantidade... E temos feito bastante no Brasil... Como é que a gente pode suprir... Digamos... A lacuna de qualidade... E uma segunda questão... Como é que nós podemos... Especialmente... A aumentar a eficiência... Dos nossos esforços de inovação... A nação... Como toda a sociedade... Tem desenvolvido competências... Temos mais recursos... Investidos do lado público... Temos movimentos... De investidores privados... Startups... Etc... Do lado... Empresarial... Como é que a gente pode tornar... Esses esforços mais eficientes... No sentido de gerar... Mais resultados para o país... E a questão... E essas são as duas questões... Para a gente iniciar a conversa... Ok... Então posso... Derivar essa questão... Para uma pergunta mais específica... Podemos começar com os nossos ministérios... O que foi... O Brasil... Até... Tempos atrás... Tinha poucos recursos... Para financiamento... Para as empresas... Para inovação... Não para a ciência... Estou sendo mais específico... Isso mudou... Mas aparentemente... A gente tem um problema de funding... Ou seja... Os recursos... Sistema MCT... FINEP... Eles têm... Uma característica institucional... Diferente dos recursos... BNDES... E aí... Tem contingenciamento... Depende do orçamento... Tem uma série... De coisas que acontecem... Eu sei... Porque eu estou contingenciado... Certo... No outro projeto... Lá na Polio... Enfim... E não tenho dinheiro para pagar... Os contratos que a gente assinou... Mas isso acontece... E isso é um problema... Então como a gente poderia... Avançar... Por exemplo... Nesse ponto... Que gargalos... Vocês veem... Que a gente podia superar... Para que... O Estado... Consiga impulsionar... Melhor... A inovação das empresas... Bom... Em primeiro lugar... Eu queria agradecer o convite... E parabéns pelo trabalho... Avales... Esse... Esse tipo de análise... Que você faz nesses países... Lembra muito... Algo que a gente sempre discute... Que era... Em relação a... Não importa... O quanto que a gente cresceu... Em relação a nossa história... E sim... O quanto que a gente está crescendo... Em relação aos nossos competidores... A gente pode crescer... O que for aqui dentro... Agora... Se a gente está... Sempre por último... Na corrida... Isso vai ter impacto... E a gente vai estar atrás... E essa ferramenta... Ajuda muito... A fazer essa transição... De saber o que... Que os nossos concorrentes... Estão fazendo... Em que velocidade... Eles estão avançando... Em relação a essa pergunta... Eu acho que tem dois aspectos... Que a gente pode avaliar... O primeiro... É em relação ao fund... Como foi colocado aqui na pergunta... O funding hoje... Que a gente tem no país... Tem melhorado... Por quê? Porque principalmente... Teve foco... Principalmente com essas últimas ações... Como em Nova Empresa... Em setores... Foco em setores... Ou seja... Não dá para... Com recurso limitado... Atingir todos os setores... E todas as áreas... Então a gente teria que focar... E um segundo... Segunda maneira... Que é a junção de instrumentos... A sincronização de instrumentos... Entre diversas agências... Ou seja... Quando o BNDES... E o SINEP... Começaram a atuar junto... Na nova empresa... Isso gerou um poder de fogo... Direcionado para alvos específicos... Muito mais forte... E eles não fizeram isso... Só as duas agências de fomento... Eles trouxeram junto... Outros ministérios... Outros fundos... Sebrae... Junto para o jogo... Então quando você... Começa a juntar recursos... Que antes estavam dispersos... De uma maneira... Junta... Conjunta... Para o mesmo alvo... Eu acho que isso é um... É um grande avanço que a gente teve... Em relação a desenho de políticas públicas... Nos últimos anos... É... O que acho que teria que melhorar mais... Primeiro... Como foi uma primeira tentativa... Que o Brasil fez... Está dando muito certo... É só ver... Quanto que teve de demanda... Para uma nova empresa... Em termos de projetos... Então faltou recurso... Para esses projetos... Então... Teve um indicativo que teve certo... Que a gente está no caminho certo... Agora o que a gente tem que fazer é... Aprofundar mais... Ou seja... Integrar mais instrumentos... Hoje... É... E também aumentar o funding... Para dar conta da demanda... Desses setores... E o aumentar o funding... A gente tem que pensar em diversas maneiras... Diversas maneiras... Como por exemplo... A restituição do CT Petro... Que foi tirado do... Do FNDCT... A partir do ano passado... Então isso aí precisa ser reposto... E essa reposição não deve ser... A gente não deve pensar em termos de... Repou o que estava antes... Porque o que estava antes... Ainda era insuficiente... Se a gente quer alcançar... E dar avanços... Mais largos... Mais impacto... Nos próximos anos... A gente não pode crescer... No mesmo nível dos nossos concorrentes... A gente tem que crescer... A um nível maior... Do que os concorrentes... É... Tem um estudo interno... Que a gente... Teve acesso... Que foi o pessoal do MCT... Que até que fez... Que levantou... Que se a gente mantiver... O nosso mesmo nível de investimento... Em ciência, tecnologia e inovação... Hoje... Para os próximos anos... A gente vai demorar 20 anos... Para chegar no nível da OCDE hoje... Os países médios da OCDE hoje... Então... Não podemos manter o ritmo... Não tem que ser feito reposição apenas... Tem que ser feito aumento... De recursos... Para conseguir avançar... E reduzir... Esse prazo... Em relação aos outros países... Concorrentes nossos... Então... Acho que esse é um... É o primeiro ponto... Um segundo ponto... É realmente... A eficiência do... Do gasto desses recursos... Ou seja... A gente tem que acompanhar... Bem mais de perto... O quanto que está sendo... O que está gerando... De resultados... Esses investimentos... Nos projetos que a gente está apoiando... E aí... Começar a fazer correções de rota... Cabe lembrar que... Apoiar a inovação no Brasil... Ou seja... Foi direto à empresa... É algo recente... Ou seja... A lei de inovação tem 10 anos... Que permitiu que... Tivesse subvenção econômica... 10 anos... Que... Teve escrito na lei... Que... A universidade podia cooperar com a empresa... Então... É um período recente... Só que a gente tem que aprender rápido... Então... Acho que esses são os principais pontos... Que eu levantaria... Tu colocas... Tu colocas duas coisas aqui... Marcos... Eu entendo... Uma é uma questão... Institucional... De alguma forma... Ou seja... Quando tu falas em coordenar... Instrumentos e ações... De diferentes órgãos... Tu estás falando do arranjo institucional... E que se relaciona à questão da eficiência... Da dispersão de recursos... E o outro ponto é esse... É como é que a gente... Cresce... Do ponto de vista... A disponibilidade de recursos... Tu falaste... De CT Petro... E do FNDCT... O que mais tu vês como alternativas... Para que o Brasil possa expandir... Acho que aí tem... Dois comentários... Por exemplo... Tu comentaste o Inova Empresa... Que tinha 29 bilhões de oferta... E a demanda foi de 85 bilhões... As solicitações... Que vieram das empresas... Para projetos... São de 85 bilhões... De um lado... Esse é um sinal super positivo... Tem gente afim de fazer projeto... De outro é o seguinte... Como é que nós vamos conseguir... De fato... Aumentar a disponibilidade de recursos... E aí só um parênteses... Eu acho que é importante a gente ter... As coisas em perspectiva... Em escala... Ontem a gente está numa conversa... BDI-IPEA... E o IPEA tem uma iniciativa... De mapear junto com o MCTI... Os ativos de inovação no Brasil... Quando a gente olha isso... A gente está comentando... Sobre os laboratórios nacionais americanos... Se nós pegarmos só... Um dos laboratórios nacionais americanos... Talvez um dos seus maiores... O Lawrence Livermore... O orçamento anual dele é de 1,6 bilhões de dólares... É muito dinheiro para um único laboratório... São 6 mil pessoas... Então tem uma questão de escala... Quando nós pensamos nos líderes... Que é fundamental... Voltando ao teu ponto... Do CT Petro... FNDCT... Que alternativas tu achas... Ou que tu visualizas de alguma forma... Para a gente... Endereçar... Ou pensar... Ou refletir... Sobre a disponibilidade de recursos... Para inovação... No Brasil... Para o futuro... Bom... A primeira parte... Eu acho que eu já respondi... Que é aquela questão de você juntar... Orçamentos de diversos agências e órgãos... Que trabalham com a inovação... Indo na mesma direção... Para o mesmo... Para o mesmo alvo... O segundo... É... Aumentar a participação privada... Seja de investimento... Quanto de participação das empresas... Aqui dentro dos projetos de inovação... E aí... A gente cai... Em ambiente... De inovação no Brasil... Para fazer isso... Então... Você vai ter que ter uma série de instrumentos... Que você vai ter que... Aperfeiçoar... E ser mais agressivo... Como por exemplo... Utilização de compras públicas... Que qualquer país que eu conheço... Desenvolvido... Utilizou e utiliza... Muito forte hoje... Você vai ter que ter uma parte de... Facilidade na interação... Universidade-empresa... A gente tem uma característica aqui no Brasil... Que as melhores universidades... São públicas... Então... Tem amarras... Dentro da universidade pública... Fazer... Negociação com empresas... E... E até para manter... Os NITs... Que são os núcleos de inovação tecnológica... Que faz a ponte com essas empresas... A gente precisa fazer esse investimento... Então... Essa parte de... Como é que funciona no dia a dia... De melhoria do ambiente... Eu acho que é crítica... Porque é a hora que você faz a propaganda... A hora que você incentiva... A hora que a empresa toma a decisão... E ela vai interagir no dia a dia... Com dificuldade de negociação... Com demora nos projetos... Com resistência em relação... Das universidades... E dos dois lados... Então... Quando começa a rodar no dia a dia... Isso começa a complicar... Então... Eu acho que é... Importante a gente atuar... Muito forte no nível micro... Em termos do nosso ambiente de inovação... E nível micro... Entra nessa parte de relacionamento... Com a universidade de empresa... Entra na parte... De facilidade no uso de instrumentos de incentivo fiscal... E também para evitar a insegurança jurídica desses instrumentos... Entra uma parte muito forte de capital de risco... Então... Para capital de risco... Acho que o Cássio até está aqui... Vai aprofundar isso... É algo crítico a gente ter um ambiente regulatório... Que não seja ameaçador para o investidor... Então isso dá para a gente montar aqui no Brasil... Para fazer... Para tirar essa insegurança... E colocar incentivos em relação a outros tipos de investimento... Então acho que juntando essa parte de... Você unir diversos instrumentos de governo... Para o mesmo objetivo... Mais melhoria do ambiente privado... Para a inovação... Facilitar essa interação... E colocar os incentivos corretos... Eu acho que seria um dos caminhos... Que a gente tem que seguir... Eu estou que tocasse de novo em várias questões... Que são institucionais... De alguma forma... E fica o gancho para o Cássio... Depois para a gente pensar... O que foi um pouco que nós discutimos na edição anterior... Como é que a gente pode mobilizar capitais privados... Não só para a inovação... Qual é a lacuna que a gente tem que superar... Para mobilizar mais capitais privados... Mas aí... Professor Liv... A CAPS é um dos atores importantes... Ou tem sido um dos atores fundamentais... Para não só qualificar... O pessoal de nível... De educação de nível superior no Brasil... Mas mais recentemente... Operando um programa... Que eu particularmente acho super importante... Que é o Censas Sem Fronteiras... Como é que nós... E a isso requer uma mobilização... De recursos significativa... Como é que o senhor vê... Essa questão do financiamento... Do esforço para educação... Inovação no Brasil... Daqui para frente... Para a gente continuar nessa trajetória... Bem... Mais uma vez... Bom dia a todos... Acho que nós temos três pontos... A abordar... De modo... Viral... E eles vão... De algum modo... Perpassar o que nós acabamos de... De ouvir e de considerar... Primeiro... É... No meio desses indicadores... Dos 65 países... E o que eu vou dizer agora... Certamente são... Pontos, indicadores... Que nos permitem... Construir... Aqueles clusters... São o seguinte... Primeiro... O Brasil... É muito recente... Muito, muito recente... Naquilo que é a universidade... É... Aqui nós estamos... Exatamente... É... Nesta... Nesse local na USP... Em que eu acho... Que é aquilo que nós podemos chamar no Brasil... Como sendo a primeira universidade... Isso é dos anos 30... 30 e poucos... Quer dizer... Até então o Brasil tinha escolas... Faculdades... Isoladas... Mas aquilo que... No mundo já era considerado universidade... Como um centro... De desenvolvimento... De avanço... De conhecimento... O Brasil não tinha isso... Não teve durante todo esse tempo... Então... Somos muito... É... Muito recente nessa história... Na história da... Que vem... Ao considerar isso... Que é... Da ciência... De fazer uma base científica... E é verdade... Nesses 65 países... É... Que não temos... Nenhum país... Isso é... Uma... Uma simplicidade histórica... Que se desenvolve... É... Inovação... Patentes... Para pegar uma dimensão da inovação... Sem ter uma grande base científica... Quer dizer... Qual é o país... Que hoje está no... No cluster aí... Como sendo de muita inovação... E que não tem uma forte base científica... Então... 1930... Muito recente... O Brasil cresce... Tem... É... Um círculo... Absolutamente... Virtuoso... Ligado... A... Ciência... Com... Academia... Com... Universidade... Nós crescemos... É... Desde os anos... 70... De modo... Absolutamente... Quase... Linear... A nossa... Pós-graduação... E com qualidade... Dado a nossa característica... De termos a avaliação... É... Periódica... Da pós-graduação... Que procura... E consegue... Manter a qualidade... Então... Temos uma base científica... Bastante desenvolvida... Mas... Para... É... Termos... Algum... Dado... Que deve estar... Dentro desses indicadores... Qual é o nosso número de... Doutores... É... Por mil habitantes... É 1.9... O dado 2012... 1.9... Sendo que o Canadá... Por exemplo... Em 2012... Era 5.4... E a Alemanha... 22... É... Doutores por mil habitantes... Uma outra maneira... De ver isto é... Qual é... O nosso... Percentual... Na população... 10, 65 anos... De... Pessoas... Que completaram... Um ensino... Superior... E depois... Fizeram mestrado... Um doutorado... Eu costumo... Brincar... Que quando a gente... Olha esses dados... E tem um estudo... Bem recente... Do centro... Gestor de estudos... Estratégicos... Que mostra... A atualidade... Disto... É... Aquilo que... Em linguagem... Eleitoral... A gente... Diria... O candidato... É... Doutor... O candidato mestre... Não pontuaram... Tão pequeno é... O percentual... Que nós temos... Na faixa da população... 10,65 anos... É... 1,2... Da população... 1,3... Que são mestres... E 0,6... 0,7... Que são doutores... Bom... Então... Evidentemente... Que nós temos que continuar... Investindo... É... Muito nisso... Temos crescido... Temos crescido... Consistentemente... É... Tem havido... Sim... Um investimento... Agora... A possibilidade... De... É... 10%... Como sabemos... Ir para a área da educação... Será um... Uma... Um momento... Que nós teremos esse suporte... Do ponto de vista do recurso... Se de fato acontecer isso... Se de fato for aplicado dessa maneira... Bom... É... Ciências sem fronteiras... Então... Ciências sem fronteiras... Tem sido... É... Esse importante instrumento... Que tem permitido... Tanto aos nossos alunos de graduação... É... Ter uma experiência fora... E evidentemente... Em locais... É... De muita expressão... De muita... É... Qualidade... Enquanto centro de estudos no mundo... Isto vai trazer... Sim... Certamente... Um... É... Um importante reflexo... Que... Quando dá a volta desses alunos... No ambiente universitário... Nas nossas universidades... Dos quais saíram... Mas também a partir das suas conclusões... Das suas graduações... É... Naquilo que vão entrar no setor... No sistema produtivo... E vão levar essa experiência... Essa consideração... É... Para o setor... Para os setores... Além do setor acadêmico... É... É... E portanto... Se espera que eles tendo... É... Essa experiência de inovação... Fora... É... Ou se terem... Convividos em ambientes... Onde a questão da inovação... É muito mais presente... Já no nível da graduação... Posso então... Trazer isso... Certamente... Né... O tempo desse processo... O tempo desse sistema... Não é... Poucos meses... Eu diria... Alguns anos... Aí... Três... Quatro... Cinco anos... Para que... Observamos isso... Portanto... O Ciencias Infoteles tem que continuar... Mas ele tem trazido um outro aspecto... Que é um aspecto... É... Muito importante... Que é a exposição do Brasil... Fora... Então... Não são poucos os... É... As situações... Os casos... Em que... É... Empresas... É... Setor produtivo... É... Europeu... Norte-americano... Mesmo... Alguns lugares... Na Ásia... Tem procurado... Diretamente... O Ministério... Para... É... Estabelecer acordos... Alternativos... Para que os nossos estudantes... Que serão... Estudantes dos... Que são... Serão estudantes do Ciência Sem Fronteiras... Daí... Sobretudo... Na... É... Parte do... Chamado... Doutorado Sanduíche... Na modalidade de doutorado Sanduíche... Possam fazer parte das suas atividades... Ou parte do seu programa... Ou parte dos seus estudos... Nas empresas... Então nós temos uma lista... Já expressiva... Eu diria... É... Que tem possibilitado isso... Agora... A consequência disto... Passa... No nível... É... Interno... Passa pela questão das universidades... Que como nós dissemos... Dentro das universidades... Nós temos um círculo bastante virtuoso... Da pós-graduação... Da formação de mestres e doutores... Mas temos... É... Enormes dificuldades ainda... Que são decorrência do nosso modelo universitário... Da nossa estrutura universitária... E do fato de que nós passamos 40, 50 anos nessa história... Que é muito recente... Com muito pouca relação... De... De trabalho... De cooperação direta com o externo... Era sempre muito indireta a nossa... História universidade e empresa... A lei da inovação é recente... Tem 10 anos... Então isso começa a haver... Mas nós temos internamente... No sistema... Um problema que eu diria... Que... É... Como sabemos... É... A questão da autonomia universitária... Dentro da autonomia... É... A questão da governança universitária... Que não é... É... Muito propícia... Não tem sido muito propícia... A levar em consideração... E escolher... E determinar... E a governança... Por uma meritocracia... Maior... Uma meritocracia verdadeira... E no meio de tudo isso... Nós temos... O que eu não sei... O melhor termo em português... Mas é a contability... Ou seja... Nós... Em alguns momentos... Temos uma certa possibilidade de governança... É... Com uma autonomia... Relativa... Mas... O que está no meio... Que vai propiciar... É... Esta boa governança... É... Inexiste no nosso sistema... Por último... Bom... Então saindo da universidade... Por último... A questão do ensino... Fundamental... Ensino médio... É evidente que esse é o nosso maior... É... Gargalo... A expressão desse gargalo... É... Curiosamente... Ou não... Tão curiosamente... A gente vê nesse momento... Em que... Os nossos... É... Alunos... Que vão... Sobretudo na pós-graduação para o exterior... Sempre se dão muito bem... Sempre tem um ótimo desempenho... Mas é natural... É... Quer dizer... De algum modo é natural... Porque é um... É tal filtro... De quem chega na universidade... Dentro da... Depois quem chega na pós-graduação... E quem na pós-graduação vai para o exterior... É de tal sorte... Esse filtro... Que os nossos alunos de pós-graduação... Sempre se dão muito bem... São todos... Todos... Os indicadores... Os depoimentos... Que a gente tem... Mostram isso... Então... Gargalo... Do ensino médio... Ensino fundamental... Aí... A situação é... Muito... Dramática... Como todos sabemos... Tem tido sim... Muitas iniciativas... Tem havido... É... O ministério... Como sabemos... Tem feito... Inúmeros programas... Inúmeras ações... Em particular... É... Quero mencionar... Que a própria... CAPES... Que até... Digamos... Cinco... Oito anos atrás... Sempre trabalhou... Durante seus cinquenta e tantos anos... Com a parte... Pós-graduação... Graduação... Começa a trabalhar... Com a questão do ensino... Fundamental... Ensino médio... E temos... É... Alguns... É... Muitas ações... Dentro delas... Alguns programas... Como o chamado... Mestrado profissional... Para professores de matemática... Que é o mestrado em rede nacional... Que... É... É... Tem como objetivo... Qualificar os nossos professores... Do ensino médio... Fundamental... Que estão em sala de aula... Que vão continuar em sala de aula... É... Como professores... Por exemplo... De matemática... Terem essa qualificação... É... É... Exemplo... Primeiro... Que foi o... Esse chamado... Mestrado em rede nacional... Profissão de matemática... Que tem a sigla... Prof. Mate... Nós temos outros... Mate... Like... Já em física... Em português... Em... História... Em artes... Em... Estamos... É... Por... É... Constituir agora... Nesse ano... O da química... O da biologia... E com isto... É... E um de... Ciências... E sociais... Humanidades... Com isso... Se fechar a grade curricular... Do... Do atual grade curricular... Curricular do ensino médio... É... É... Para permitir então... Qualificação dos nossos professores... De novo... Esses programas... Têm dado um resultado excelente... Mostrado um enorme crescimento... Mas sobre uma base... Uma quantidade muito pequena... Que é... A nossa realidade... Portanto... Precisa... Precisamos... Expandir enormemente... É... Esses programas... Mantendo qualidade... Lívio... Obrigado... Tem... É... Dois estados... Crescem muito rápido... Se destacam... Ceará e Acre... É... Acre... É... Tem uma pesquisa... Que está sendo feita... Na faculdade de educação... Com o CEMPEC... Eu sei por motivos familiares... É... É... O CEMPEC é um centro... De pesquisa privada... É... É... O Ceará é mais ou menos conhecido... É... Tem publicação... Etc... Etc... É basicamente uma ação... Didática... Sim... Tem... Tem... Tem alguma coisa... Com salário... Isso... Exato... Era numa cidade... Foi pro estado... É... Isso está migrando pro ensino médio... Então aquela ideia de que... Tem um gargalo na alfabetização... Isso... Derruba tudo... Uma... Teoria do domenor... Digamos... Perversa... Aparentemente... O Ceará está mostrando que é verdade... Porque eles foram melhorando... Série a série... Série a série... E se não me engano... Eu sou ruim de... De... De dado de memória... No último exame do ensino médio... Mais de 90%... Dos alunos fizeram... Que é uma coisa... Que não acontece... É... O Acre se conhece menos... Mas acho que são duas experiências... Para ver... Mas obviamente... Em alguns grandes centros... Tem um problema de salário do professor... Então... Tem uma coisa de gestão... Sim... Tem uma coisa de didática... Sim... Não adianta... O professor fica lá... Primeira metade da aula... Escrevendo na lousa... Intervala... Segunda metade da lousa... As crianças... Pretensamente... Copiando... Porque ninguém aprende nada... Óbvio... Se sabe... Qualquer teoria pedagógica... Sabe que... Com criança pequena... Passou 10, 15 minutos... Você tem que mudar... Porque não vai... De PAG para... Para outro... Se conhece isso... Mas é muito pouco aplicado... E tem um problema também... De recurso... Que talvez... Com os 10%... Mas... Veja o seguinte... É... Justamente isso mostra... Que além de problema de recurso... Tem todo o nosso... Problema de... Não sei... De construção sócio-histórica... Claro que chegamos... Porque em Brasília... Como sabemos... No GDF... O salário do professor... De ensino... Médio... É o mais alto... Um dos mais altos do Brasil... Isso... E há muito tempo... Isso não se traduz em melhores indicadores... Sejam quais forem... Sobre o ensino médio... É verdade... Por outro lado... O ensino fundamental... É de... Responsabilidade... E de execução dos municípios... Existe uma... E não existe correlação nenhuma... Municípios de maior PIB... PIB municipal... Apresentam... Em alguns casos... Os piores indicadores... Do ensino fundamental... Então a gente vê... Mesmo em São Paulo... Ou no Rio de Janeiro... Ou no Rio Grande do Sul... Em torno do... Polo... Do... Do município Triunfo... Por exemplo... Que existe... Que é o PIB mais alto... Enquanto PIB municipal... E os indicadores de escola fundamental... São absolutamente comparáveis... Com municípios... Perdidos... Em algum lugar... Que só tem receita... A partir de repasse federal... Sim... Dinheiro é importante... Mas não resolve o problema... Não é tudo... Não... Dinheiro é... É o início e o fundamento... Mas... Não resolve... Eu acho que tem um ponto também... Que eu queria pegar... Para mudar um pouco de assunto também... Mas a OCDE... Tem um gráfico super interessante... Num trabalho que a gente fez aqui... No Engenharia Data... Nós usamos... Aí vai sair... Na propaganda... Vai sair no artigo... Aí na Novos Estudos... Na próxima edição... É que ela faz... A OCDE faz uma regressão... Entre... O PIB per capita... Dos países... E... O número... Digamos assim... O número de pessoas ocupadas... O número de pessoas em ocupações... Que eles chamam de ciência e tecnologia... Que são engenheiros... Físicos... Temos um conjunto lá... É... É... A correlação é um... É quase linear... É... Da... Da relação com o aumento do PIB per capita... Com o aumento da participação... Dessas... Desse tipo de profissional... Na força de trabalho... Acho que isso é um ponto... Do que foi falado... É... Digamos... Na experiência internacional... É cristalina... Eu queria... É mudar o balcão... Certo? Antes de mudar o balcão... Dois comentários... Deixar... É... Um... Um registro aqui... Se a gente pudesse... Depois explorar um pouquinho mais... A questão dos 10%... E do financiamento... Para a gente estar aplicando... Hoje o país... Cerca de... Sei lá... 5,5... 5,4% do PIB... Em educação... Os Estados Unidos... Aplica 5,5... Obviamente... Tem uma diferença enorme... Do que é o PIB brasileiro... E o PIB americano... Ou seja... No final da linha... Ou a linha de baixo... A disponibilidade de recursos... Per capita... Que a gente tem para a educação... É... 4,5 vezes... Menores... Menor do que eles têm... E a gente não pode perder... Isso de perspectiva... Mas se a gente pudesse... Depois explorar um pouquinho... Essa questão... Do financiamento... E dos outros aspectos... Relacionados... Digamos... A gestão... E funcionamento... Tanto no fundamental... Em médio... Como da universidade... E aí eu deixo depois... Se a gente tiver... Puder... Sei lá... O Vinícius e o Daniel... Que estão aqui... O Vinícius está montando um outro modelo... Que é do lado privado... No INSPER... Está montando uma escola de engenharia... E o Daniel foi o cara que operou... Na Coreia do Sul... O Ciências Sem Fronteiras... Então depois... É uma provocação... Para a gente pensar... Talvez pensar um pouquinho... Esse impacto... Antes de mudar para o outro lado... Do balcão... Vamos lá... Ok... No começo da conversa... A gente falou um pouco... Assim da... Digamos assim... O lado estado da coisa... Então... Aumento de recursos... Para inovação... Etc... Formação de pessoal... Quer ver... O lado... Empresa da coisa... O outro lado do balcão... Como é que vocês estão sentindo... Tudo bem... Teve avanços e tal... Mas onde pega... Onde pega... Para inovar mais... Onde pega... Na contratação de gente... Se vocês sentem falta de gente... O João... Lembrar... Ele veio aqui... Num seminário do observatório... Tem uns seis meses... Acho... Mais ou menos... Na metade do ano passado... Que era uma discussão... De engenharia data... Falta engenheiros... Não falta engenheiros... Ele fez uma apoderação... Muito interessante... Ele falou... Olha... A Embraco... Tem um poder de mercado... De atração... Lá na região... Que a gente consegue... Dado... A gente consegue... Recrutar bons talentos... Mas outras empresas... Não conseguem... Outras empresas não conseguem... Então tudo bem... As grandes empresas... Que conseguem pagar um salário melhor... Não é só o salário também... Que tem perspectiva de carreira... Que o engenheiro vai trabalhar... Com engenharia... Coisa do gênero... É... Tem um certo... Atrativo... Tem outras... Empresas que não conseguem... Ter esse atrativo... E... Provavelmente... Peguem engenheiros... Digamos... Com uma formação... Uma experiência... Não tão boa... Se eu posso dizer assim... Como vocês... Vem isso... Ou seja... Recursos que vocês estão contratando... Vocês penam para contratar... O que que atravanca... Ao ir para o A3M... Inovar em mais no Brasil... Estão fazendo o quórum... Obrigado pelo convite... Acho que é sempre um prazer... Poder discutir esse tema... Que sem dúvida nenhuma... É o nosso pilar fundamental... A competitividade... E capacidade do Brasil... De ser uma economia... Cada vez mais no mercado mundial... Quando a gente fala de inovação... Talentos... E o ponto de captação... De recursos humanos... Eu acho que a base é uma só... E eu acho que vocês dois... Colocaram esse ponto... Bastante bem... Que é o descolamento... Que existe hoje... Entre o recurso... Que está sendo desenvolvido... Na academia... E a real absorção... Desse recurso... Na iniciativa privada... O que eu quero dizer com isso... Que a cooperação universitária... De empresas no Brasil... Na minha visão... Está anos luz... A quem do que deveria estar... Então quando a gente... Vai na pergunta fundamental... Colocada por vocês... O que que melhoraia a qualidade... E a quantidade... A resposta mais fundamental... Na minha visão é... Aumentar... De fato... A cooperação universitária de empresas... Sem a cooperação... O que que tranca isso... Desculpa... O que tranca isso... São os dois lados... É muito fácil... Nós olharmos... Enquanto empresa... Dizer... Olha... Eu preciso de uma universidade... Com um NIT mais ágil... Ou eu preciso de um governo... Suportando mais com recurso financeiro... Mas todos os lados... Têm a sua parte da culpa... E olhando o lado da culpa... Do setor privado... É... De fato... Enxergar a inovação... Como uma iniciativa... Eu pesquiso... Em inovação... Como uma iniciativa de médio e longo prazo... E com isso... Ter uma estratégia atrelada... E através dessa estratégia... Cooperar com as universidades... Numa base de médio e longo prazo... Toda vez que eu faço uma interação... Com uma universidade de curtíssimo prazo... Em busca de um conhecimento específico... Eu não estou desenvolvendo assim... Uma parceria... E consequentemente... Eu não estou desenvolvendo talentos... Eu não estou desenvolvendo... A base de sustentação... Dessa estratégia... Então... O setor privado... Minha visão... Essa questão de longo prazo... É fundamental... O segundo ponto do setor privado... É de fato... Entender que inovação... É pilar fundamental da competitividade... Com crise... Sem crise... Cenário bom ou ruim... Com eleição ou sem eleição... O investimento privado em inovação... Tem que ser no mínimo... Estável... Para não dizer crescente... Então acho que... É outro ponto... Mas se a gente olhar essa questão... Descolamento privado e acadêmico... No que diz respeito a cooperar para inovar... A gente não pode se apegar... Ao passado... E falar... Poxa... Historicamente tivemos essa dificuldade... Eu não consigo imaginar... Ciência... Tecnologia... Sem um viés claro para inovação... Consequentemente... Pesquisa... Per si... Eu acho que... É no mínimo... Uma falta... De oportunidade... De atrelar isso ao mercado... E toda vez que se desenvolve... Um conhecimento... Seja mais fundamental... Que for... Atrelado a uma potencial... Cadeia produtiva... Atrelado a uma potencial... Empresa... Isso replica mais fácil... E até quando eu olho... O Decoder... Acho que foi um belo trabalho... Ficaria interessante... Se a gente pudesse analisar... Um capítulo específico de inovação... Atrelar algumas variáveis econômicas... Por exemplo... Exportação brasileira... Então... Olhar patentes... Olhar todos os indicadores... Que estão colocados... Mas de que maneira... Aquilo está impactando de fato... A sociedade brasileira... Num crescimento... Em quantidade de qualidade... Do seu PIB... Então... Eu acho que essa discussão... Que tem que ter de plano de fundo... E aí voltando ao ponto fundamental... Do começo... No caso da Embraco... 40% dos nossos pesquisadores... E... Tem duas empresas... Que eu represento... A Embraco e a URP... Que é como sobre sempre... 40% dos nossos pesquisadores... São egressos das parcerias... Que nós temos com as universidades... Então isso significa o que? Que nós estamos auxiliando... Na formação acadêmica de fato... Mais do que isso... Estamos gerando conhecimento... Ao longo dessa formação... Desse pesquisador... E depois... Ele é absorvido pela empresa... E mais do que absorvido... Ele permanece... Então... Ela foi vice-presidente da Ampey... Ampey... Associação Nacional... Das empresas... Das empresas que fazem pesquisa... E inovação... Para simplificar com uma sigla... Quilométrica... Que ninguém consegue decorar... Eu não consigo... Mas é isso aí... Todo mundo sabe o que eu fiz... Espera... Você... O que você... Esse panorama que você traça... Um pouco... Embraco... Brastemp... Consul... Virpo... Daria para dizer... Que é semelhante... Nas empresas... Que estão associadas... A Ampey... Que são as empresas... Que grosso modo... Buscam inovar... Mais sistematicamente... No Brasil... Claro que tem algumas... Que não estão ali... Representadas... Mas... Uma boa parte... Daria para estender... O seu raciocínio... Para um conjunto... Significativo... De empresas... Representadas... Pela Ampey... Digamos assim... Eu... Eu arrisco dizer que não... Porque... Eu ainda acho que... São algumas empresas... No Brasil... Que tem... Um ponto específico... Cooperação Universitária de Empresas... Como uma variável importante... Dessa estratégia de inovação... Eu acho que... O Brasil... E o Marcos comentou isso... Que avança... Em qualidade... Em velocidade... Mas... Quando a gente compara... Essa velocidade... Com o resto do mundo... Eu acho que ela é inferior... E as empresas brasileiras... Têm começado... Sim... Uma aproximação... E uma interação... De médio e longo prazo... Com as universidades... Mas ainda são ilhas isoladas... A gente não tem isso... Como uma prática... Default... Da cooperação... Dentro da sua estratégia... De inovação nas empresas... Só para a gente não perder o gancho... Guilherme... Não sei se agora... Depois... Mas... A tua perspectiva... Isso é mais uma questão... De estratégia... Mindset... E... Ou... De modelos institucionais... Que eu acho que é um pouco... Conversa com o que o professor Lívio... E o Marcos colocaram... Eu queria fazer um... Um comentário... Bem pontual... Nisso... Que... Nós temos... Claro que tinha uma escala micro-micro... Né... Mas... É interessante... Saber... Quer dizer... Não tem significado nenhum maior... Não tem significado estatístico... Mas... Enquanto... É... Um pirismo... Do momento... Que são programas... É... Tanto na CAPES... Como no CNPq... Nesses... Três... Quatro últimos anos... Que permite... Com que seja contratado... Nesse plano... Na forma de bolsa... Um doutor... Que deve... É... Trabalhar... Dentro... De uma... De uma empresa... De uma... De uma... De algum lugar... Tem que trabalhar lá... Claro que nenhum problema... Em que ele vai trabalhar... Com participação da universidade... Então ele é uma espécie de figura... Da universidade... E daí vejam... Que... Que coisa... Característica... Que coisa... Característica... E depois do Característica... Curioso... Dois programas feitos... Mais ou menos... No mesmo momento... Exatamente com essa mesma característica... Um número muito pequeno... Quer dizer... Alguma coisa aí de... Uma... Dezena... Duas dezenas de bolsa... Em um arranjo... Feito... Com a fundação de... A pesquisa do estado do Rio Grande do Sul... E do estado do Paraná... Enquanto no estado do Paraná... Houve uma resposta... Que... Foi muito rápida... Muito, muito rápida... Quer dizer... A tal ponto de... É... O estado do Paraná... Dizer... Olha... Não dá pra gente fazer mais disso... Expandir essa... Essa... Esse número de bolsas... Esse sistema aí... Por um fator 10... No Rio Grande do Sul... É... Não aconteceu... Até foi muito lento... E etc... Claro que são... São... Realidades... Enquanto realidades... É... Não exatamente econômicas... Mas enquanto realidades... De... Estados... Paraná e Rio Grande do Sul... Não tem tanta diferença... Como teria... Paraná e... Amazonas... Por exemplo... Então vejam que isto tem... É... É... Ainda estamos... Com... Variáveis aí... Com... Processos... Que nós precisamos... Melhor entender... Para... Fazer... O melhor avanço... Roberto... Depois eu passo para o Gustavo... Ah... O Guilherme ainda tem um ponto... A questão... Tem um ponto de vista... É mais uma questão de estratégias... Empresariais... Em mindset... E ou... De modelos institucionais... Onde essas duas coisas conversam... Pegando por exemplo... As questões das limitações... Que o Marcos e o professor Lívio... Colocaram do funcionamento... Da universidade... Certo... Do regramento... Eu... Não sendo simplista... Mas eu diria que é um amadurecimento da estratégia... Porque... As empresas no começo... Eu digo setor privado... Mas olhando o sistema de inovação... Entenderam que inovação era fundamental... Para ser competitivo... Depois entenderam que... Eu precisava buscar... Acessar recursos de governo... Para ser competitivo... Diminuir meu risco técnico financeiro... E consequentemente conseguir inovar mais... Agora eu acho que tem um estágio... Que na minha visão é o próximo estágio... Que é entender que não posso fazer... Nada disso... Sem de fato... Ter o início da cadeia... Que eu entendo que seja a universidade... Formando conhecimento... Ciência... Atrelado a isso... Então é um E... E cooperar com a universidade... E acessar recursos... E ter uma inovação de longo prazo... Como estratégia... Madura de inovação... Sem dúvida... Eu acho que isso... Essas coisas estão interligadas... Eu acredito que inovação em si... É algo que vem da estratégia da empresa... Se você não estiver muito bem sedimentado... Em termos do que você quer fazer... Em termos de inovação... Inovação por definição é gerar valor... Inovação não se faz fazendo algo além... Se faz gerando alguma coisa nova... Então... Ou para a sociedade... Ou para a empresa... Ou para os acionistas... Então a partir disso... O que você precisa ter... É uma forte... Parque tecnológico... E conhecimento... Para que você possa gerar essas inovações... Então na verdade... As coisas estão ligadas... É uma forte inovação... É uma forte... A estratégia da empresa... Direcionada para a inovação... E que leva você... A uma visão de longo prazo... Porque não se faz inovação de curtíssimo prazo... Inovação é um conjunto de coisas... Que vai desde o ambiente macroeconômico... Até o ambiente dentro das empresas... Que possibilita antes de mais nada... A criatividade... Então não se faz inovação sem criatividade... Na verdade a inovação para nós... É a materialização da criatividade... Então para isso... Você precisa de um ambiente... Tanto interno à empresa... Quanto econômico social... Então acho que... Essa é a... Essa é a grande mudança... E dentro desse aspecto do ambiente... É onde entra a ajuda do governo... Nós temos visto vários esforços do governo... Acho que nunca se fez tantos esforços... Para realmente motivar isso... É algo louvável... Precisamos disso cada vez mais... Porém... Não adianta nada como foi falado... Nós temos isso sem uma visão... Desde o início do processo... Não adianta investir-se em inovação... Se nós não trabalharmos a educação... Desde a base... Então falamos de professores... Mas muitas vezes os professores que estão aí hoje... São aqueles oriundos já... De uma... De um gap... Na educação... Ocasionado lá no início... Então não vamos nunca conseguir evoluir... Se nós não tivermos esse... Esse gap desde a base... Ou seja... Entender isso como sendo um processo... Vocês percebem isso no dia a dia... Na 3M... Esse gap de educação que tu comentaste... Como isso se traduz? Sim... Ele se traduz numa necessidade muito forte de investimento interno... Para treinamento... Para capacitação... Para aumentar... Além de trazer habilidades específicas necessárias ao negócio... Também em termos de aprimoramento das condições que levam a exercer corretamente o seu trabalho... Então hoje nós temos lá uma academia interna... Normalmente estamos falando entre 200 e 300 horas de aula... Isso é basicamente um MBA... Que é dado para todas as... Específico para as várias áreas... Vendas... Marketing... Técnica... Para exatamente proporcionar esse conhecimento... E uma equiparação desse conhecimento... Uma... Uma... Atingir os níveis adequados desse conhecimento... Mas esse conhecimento... A natureza desse conhecimento... É um conhecimento de negócios... Para o cara poder... Para a pessoa poder desempenhar a função da empresa... Ou é um conhecimento relacionado à formação... No sentido mais básico... Não... Ele é para desenvolvimento da sua habilidade... Mas consequentemente você traz junto todo o conhecimento... Ou reforça... Vamos lá... Nós temos várias áreas... Quando você vai para a área técnica... Sem dúvida nenhuma que isso reforça todo o conhecimento que você tem... Já uma área comercial... Já é algo um pouco mais virado para a execução... Então depende do tipo de educação que você quer dar... Eu gostaria de abordar um ponto muito importante... Que é o aspecto do governo nessa ajuda... Que é primordial... A lei da inovação... Ela vem ajudar tremendamente as empresas... E o Brasil... Proporcionando uma integração maior... Entre empresas privadas... E o setor universidade especificamente... Existem algumas melhorias... Que a gente entende que poderia ser... E é uma pauta de bastante conversa que nós temos... Que é... Hoje na lei da inovação... A detenção... O governo... Ele é co-owner... Co-proprietário de qualquer patente... De qualquer propriedade intelectual gerada nessa associação... Então algumas empresas multinacionais... Têm limitações com relação a isso... Entre eles somos 8 mil cientistas no mundo... Então muito provavelmente... Algo que nós estamos trabalhando aqui... Muito provavelmente vai haver alguém trabalhando... Como é que nós trabalhamos com essa questão... Existe uma limitação interna da empresa... A fazer... Estender o trabalho... A aprofundar o trabalho com as universidades... Devido a essas limitações... Então... Não faz muito sentido... Investirmos no nosso parque tecnológico... Hoje nós temos cerca de 10 mil metros quadrados... De laboratórios... Plantas piloto... Para desenvolvimento de tecnologias... Mas muitas vezes não precisaríamos investir... Poderíamos fazer isso juntamente a uma universidade... Porém isso limita um pouco... A esse envolvimento... Então isso eu acho que é uma... É uma pauta sempre frequente... É uma evolução... A lei da inovação foi uma... Uma evolução bastante importante... Mas eu concordo... Estamos muito aquém... Do que nós poderíamos fazer junto... Se fizéssemos... Se abordássemos... Esse lado também... Gustavo... Depois eu queria fazer uma pergunta para a Maria Luiz... Eu vou aproveitar esse gancho... Porque ele é muito interessante... Eu acho que se nós... Retomarmos o início da apresentação... Que basicamente trata a partir do ano de 2000... Eu acho que nós podemos constatar o seguinte... O Brasil está fazendo o seu dever de casa... Regra geral... Faz bem feito... Se nós pegarmos indicadores significativos... Número de artigos... Número de artigos indexados em revistas internacionais... Número de patentes... Enfim... Todos esses dados... Regra geral... São positivos para o Brasil... Mas você levantou muito bem... Nós crescemos... Mas os outros não ficaram parados... Outros países cresceram também... Por exemplo... Artigos brasileiros indexados... Nós tínhamos no início... No ano de 2000... Nós tínhamos em torno de 1,2% dos artigos... Nós dobramos isso em 15 anos... Não é pouca coisa... Não é pouca coisa... Bom... Nós temos 2,5% dos artigos indexados em revistas internacionais... Mas temos 1,2%... Então ainda somos pequenos... Mas já crescemos muito perto do que éramos... A outra discussão que eu acho que está por trás dessa discussão toda aqui é... Como nós pegamos esse conhecimento científico... Essa inovação... E transformamos isso em inovação... Que eu acho que é a sua primeira pergunta aí... Tem um pouco a questão da eficiência dos esforços... Como é que a gente transforma conhecimento em valor econômico... E provocando um pouco nisso... Essa é a pergunta de 1 milhão de dólares... Como que nós fazemos isso? Foram citados aqui... Nós temos alguns exemplos de políticas públicas significativas nisso... Ciências Sem Fronteiras... Inova Empresa... São políticas apontadas para isso... Tem alvo claro nisso... Tem alvo claro... Tem a demanda do setor público também... Que a gente pode discutir depois... Mas nós temos hoje... O país hoje tem um alvo claro para isso... Podemos lá na frente avaliar que... Ah, não era bem por aí... Mas hoje nós temos um alvo claro... E esse alvo claro é um alvo muito recente... O apontar para esse alvo é uma coisa muito recente... Foi citado aqui, por exemplo, em Nova Empresa... Ofereceu-se próximo de 30 bilhões... Tem 80 e poucos de demanda... Tá... Quanto desses 80 de demanda... Que essa é uma demanda bruta... Quanto disso que nós temos de demanda qualificada... Essa é a discussão que eu acho que você está fazendo... Não adianta a gente pensar no termo da demanda bruta... O que disso tudo, dessa demanda... Se traduz de fato em demanda para inovação... Dentro dos critérios... Dentro das prioridades que foram eleitas... Pelo governo... Que aporta recursos para isso... Então eu acho que a discussão nossa um pouco é essa... Como pegar esse conjunto... Esse conhecimento... Esses cientistas brasileiros... Que produzem, produzem conhecimento... Como casar isso com a questão da inovação... Primeiro... Segundo... O aporte de recursos... A meu juiz... Dentro de um país que ainda sofre problemas de contingenciamento de recursos... Temos X%, 5% em pesquisa de desenvolvimento de um país como o nosso... Não é um esforço pequeno... É um grande esforço... Não é trivial se fazer isso... Mas ele sofre do fato de sermos ainda um país do ponto de vista de recursos... Um país relativamente pobre... Então como apropriarmos essa questão da inovação? Com apoio público... Aí a discussão da demanda de governo é uma coisa qualificada... Por exemplo, a gente tem visto na área dos fármacos... Por exemplo, aonde o SUS aporta recursos como demanda... São setores que têm se desenvolvido significativamente... Outros setores, por exemplo, na área de petróleo e gás... A gente tem visto uma demanda... As empresas requisitam do governo garantias de compra para o país da Petrobras... Para desenvolver processos tecnológicos de ponta... Ou de significativo avanço de conhecimento... Então, eu acho que nós apontamos para isso... Hoje nós temos para citar os que foram dito aqui... Tanto o Ciência Sem Fronteiras como o Nova Empresa... São programas novos... Ainda tem que provar a sua eficiência... Não provaram ainda... Tudo indica que provarão e que serão eficientes... Mas ainda não provaram isso... E mais do que isso... Eu acho que do ponto de vista como você está colocando da empresa... A gente pegar... Repito... O Nova Empresa é uma experiência... Existem outras... Quanto dessa demanda... Dessa demanda bruta... Se transforma de fato em demanda qualificada... Ou seja... Vem de fato para a inovação... Nos termos que estão sendo colocados... E como prioridade no país... Desses... Só pegando os dados aqui... Desses 84... 20 foram indeferidos na análise dos projetos... Os outros todos estão no pipeline de projetos BNDES e FINEP... Então... Mas se pensar que na primeira edital de subvenção... Não é a mesma coisa... Mas no primeiro edital de subvenção... Ninguém se inscreveu... Ninguém também... Bem assim... Não teve pouca demanda... Talvez isso seja um processo... É esperado que... Projetos não sejam qualificados... Tem que ter um monte de projetos... Para serem selecionados... Triados alguns... Isso faz parte do jogo... O Cássio que o diga... Depois que o... A gente vai ter quantidade... É um funil... A famosa dialética... Ou dietética... Só antes de tu passar... Mário... Só para esclarecer um ponto... Alberto... Tu comentaste da questão do regramento... Da repartição de propriedade intelectual... Na verdade... O que a lei de inovação estabelece... É que é uma repartição... Entre o pesquisador... A universidade e a empresa... Exato... Eu entendi... Eu queria ver se a minha interpretação está ok... Que na verdade... O teu ponto... Ele está um pouco alinhado com o Guilherme... Que é a questão da maturidade... Estabeleza... Porque hoje essas regras são estabelecidas... Projeto a projeto... E existe uma questão de amadurecimento... De todo mundo aprender... A negociar... Estabelecer... É isso que tu te refere? Não... É isso que eu vou dizer que não... O que nós estamos falando... É algo que está nos termos legais... O termo legais é que... O governo ou a entidade pública... Ela é coproprietária... Da propriedade intelectual... Exatamente... Então... Isso... E quando... Empresas onde tem... Vamos lá... A 3M tem mais de 43 mil patentes mundiais... Se juntar todo o nosso ativo fixo... As patentes valem muito mais... Então na verdade... A 3M é uma empresa fortemente atrelada... Em conhecimento... É uma empresa de tecnologia... É uma coisa que é prezada... Desde o topo da empresa... Então é um direcionamento mundial... Não pode ser diferente no Brasil... E em outros países... Devido a você poder ter problemas... Vamos dizer... Barreiras legais... E fazer uma associação... Em um determinado país... E estar sim em outro país... Desenvolvendo a mesma coisa... Ou algo parecido... Então você tem limitações... Por uma questão interna... Não é algo da 3M... Mas é algo que permeia... Várias multinacionais... Mais ou menos... Então é algo que está na lei... Inclusive muitas vezes... Nós temos universidades... Usamos bastante... Trabalhamos muito junto com as universidades... Unicamp... Entidades públicas... Universidades públicas... Porém... Existe inclusive proposta... Muitas vezes de cessão... Pela universidade... Porque o que interessa para ela... Na verdade é trabalhar no conceito... No desenvolvimento... Na tecnologia... Aumentar seu parque tecnológico... Mas a lei... Ela precede... Qualquer acordo... Feito entre partes... Então... Quando você vai... Você se remete ao âmbito legal... E aí existem essas barreiras... Então a evolução... A maturidade... Como foi bem falado... Ela poderia ser... Uma negociação... Específica... Dependendo do tipo de conhecimento... Dependendo do tipo de projeto... Ou seja... Tornar isso... Alguma coisa um pouco mais... Flexível... Para atender ambas as partes... Quando é necessário... Queria fazer uma pergunta... Para a Maria Luísa... Mas depois eu vou chamar o Cátia... Você tem uma longa experiência... Em políticas públicas... Para inovação... Então... Se você tivesse que tomar... Uma medida... Todo poder... Para a rainha... Que medida você tomaria... Para... Para... O que você acha... Onde sinteticamente... Onde você acha... Que a gente precisa... Juntar esforços... Esforços não é só dinheiro... Juntar esforços... Para melhorar... Olha... Essa talvez tenha sido... A pergunta mais difícil de todas... Porque assim... Eu acho que... Eu acho que... A gente tem a marça... Regulatórias no país... Que dificultam muito inovar... Então ali... Talvez eu concentrasse... Um... Um... Um esforço muito grande... Em resolvê-las... Para poder... Recursos também... Nós não temos suficientes... Nós temos 32 agora... Bilhões de nova empresa... Mas desses 32... Foram um bi... Alguma coisa de subvenção... Quer dizer... No mundo inteiro... Subvenção é um volume muito grande... Esse um bi... E alguma coisa... É só o... O Clean Sky... Para a indústria aeronáutica... Você conhece muito bem... Na União Europeia... Então... Assim... Não... Os... Os... As dimensões... São muito difíceis... Da gente... E agora... Para mim... Existe uma... Dentro dessa questão... É um pouco assim... É... Para que inovar? Né? Que eu acho que é uma... É uma questão que precisa ser respondida... A gente na BDI tem uma missão... Mas tem também uma obsessão com a indústria... Ou com serviços associados à indústria... Aliás... Eu queria parabenizar o Alvarez... Porque eu sei o trabalho que isso aí deu... E o trabalho de articulação... Eu acho que... De gestão e articulação dele... Talvez tenha sido mais importante... Para isso aí andar... Isso aí andando... Isso vai nos ajudando... A ver um pouco... Onde é que a gente está... É importante o tempo todo... Porque assim... Nós... É... O Brasil hoje... Só tem superávit na balança comercial... Porque tem agronegócio... Porque a gente tem um déficit de 60... 70 bilhões de dólares... Na indústria manufatureira... Quer dizer... A indústria... 90 agora... É... Porque eu fico com o dado... Sempre na cabeça... Fixado do dado... No momento das políticas industriais... A política de... Tanto na PITS quanto na PDP... E na... No plano Brasil Maior... O início do plano Brasil Maior... Era um 60 bi... Que era 2008... É... 2011... Essa... E isso é um dado crescente... Por quê? Porque nós estamos perdendo... Competitividade da indústria... Nós estamos perdendo o tecido industrial... Então... Preciso entender um pouco essa indústria... É... Por exemplo... A indústria multinacional... Que está no Brasil... Ela veio para o Brasil... Principalmente por causa do mercado interno... Ela não veio aqui para instalar bases exportadoras... Algumas exportam... Algumas fizeram isso... Mas não foi essa a estratégia... Então a gente tem que entender... Que a hora que a gente está falando da indústria... Da indústria multinacional do Brasil... Qual que é a estratégia dela... Qual que é... É... A posição do Brasil... Em relação ao conjunto da empresa no mundo... Se a gente não entender isso... A gente não consegue discutir... Inovar... É uma inovação adaptativa... Você pega a Pintec... As multinacionais... São as que mais investem em P&D... Mas é um P&D adaptativo... Na maior parte dela... Então... Isso é uma questão para entender... Quer dizer... A nossa indústria de capital nacional... A maior parte da nossa indústria... Quando investe em inovação... Investe para manter posições competitivas... Se manter no mercado... Ela não está conquistando novos mercados... Ela não está exportando... Ela está tentando se manter no mercado... E aí... Isso aí... Você pega uma... Uma Vale do Rio Doce... Que é uma grande empresa brasileira... É uma grande empresa... Que vê o que está acontecendo no mundo... E vai lá... E tenta chegar no mesmo nível... Então... Eu acho que isso... Poucas empresas brasileiras... São empresas muito inovadoras... E aí... Tem que efetivamente entender isso... Obviamente... Não dá para... Para pensar isso... É só pegar um pouco da... Não é da história nossa... De juros altíssimos... De inflação altíssima... De todos os instrumentos... De apoio à inovação... De não serem muito recentes... Todos os instrumentos nossos... São pró-cíclicos... Quer dizer... Se você está em crise... Ele não te ajuda em nada... Se você está crescendo... Ele te ajuda pouco... Porque você já estava crescendo mesmo... Existem dificuldades... De compreensão... Eu acho que do Estado brasileiro... Nós... Eu estou falando nós na Esplanada... Muitas vezes da... De que quem inova é a empresa... E com uma empresa para inovar... Inovar é uma coisa de investir também... Não é a mesma coisa... Mas depende do ambiente... Do setor privado... O empresário não vai investir... Se ele... Ele está com problemas regulatórios... Ele está com incerteza... Ele está com insegurança jurídica... Ele... Tem... Tem... Um monte de coisa acontecendo... Ele não vai acontecer... Investir em inovação... Aí é que ele não vai mesmo... Porque inovação é um custo... E a gente tem que entender... Que ela tem muitas vantagens... Mas ela é custo... Do mesmo jeito... De qualquer outro custo de investimento... Então... Essas... Eu acho que são perguntas... Que a gente tem que fazer... Por exemplo... Na hora de entender ali os países... Eu fiquei olhando... Bom... Alguns países ali... Eles inovam... Para competir no mercado internacional... Eles inovam... Porque estão querendo inserções maiores... Em cadeias globais... O Brasil... Poucas empresas fazem isso... Então muitas vezes... Você está junto com algumas empresas... Que faz sentido por um monte de coisa... Mas não faz sentido por outras... Eu fui conversar uma vez... Com uma multinacional... Que tinha 40 mil patentes no mundo... E perguntei... Se desenvolveram patentes no Brasil... Desenvolvemos... Temos... 5, 6, sei lá quantas... Desenvolvidos aqui dentro... Ah... E elas estão registradas no ZIN-IPI? Não... A gente... Estão depositadas nos Estados Unidos... E na Europa... Bom... Porque se não... Até por uma questão de... Gastar 400 reais... Será quanto que custa... Depositar uma patente? É muito mais barato no INPI... Deposita no INPI... Simplesmente para nos ajudar... Do ponto de vista de... Saber... Foram desenvolvidos no Brasil... Estão depositadas no Brasil... Até do ponto de vista estatístico... Da gente conseguir ter mais informação... Para entender... E aí... Vêm mais outras... Outras questões... Que vão... Você está falando... Onde... Foi inovar... O que fazer... Talvez eu... Eu ia concentrar todos os nossos recursos... Em educação básica e coisa... Para poder mudar o país... Mas... Por exemplo... Nós fizemos vários estudos na agência... Sobre talentos... Talentos... E fizemos estudos com a Sociedade Brasileira de Física... De Química... De Matemática... De Engenharia... Há pouco tempo atrás... Conseguimos sacudir... A Química... A Química... A Química começou a rediscutir... Seus currículos... Seus... Seus... Exatamente... Em função dessa discussão... A Física... Se retraiu... De repente... Dois ou três anos depois... Contratou o CGE... Para vir nos perguntar... Em que que nós podemos trabalhar com vocês... Em que que a Física... Pode contribuir... Com o país... Quer dizer... Nós adorávamos a conversa... Fizemos um monte de oficina com eles... Assim... E a hora que conversar com a Física é difícil... Porque eles pensam... Eu que sou economista... Física... Raciocina muito diferente da gente... Diferente do engenheiro também... Então... Eu acho assim... São... São... Desafios... Os desafios são muitos... Mas... Por exemplo... Dos estudos de talentos... E nos estudos... Por exemplo... De necessidade de engenheiros... Nós fizemos um estudão... Econométrico... Identificando onde é que tem gente... Onde é que tem investimento... Qual que é a necessidade... Bom... Vimos que... Para a gente continuar com essa indústria do tamanho... Pensando na indústria... Eu estou sempre muito com esse viés de indústria... Com essa indústria que nós temos... Nós não estamos precisando de grandes investimentos em engenharia... Física e equipe em matemática... Nós precisamos de muito investimento... É para tentar mudar o perfil da nossa indústria... É para ter uma indústria com maior intensidade tecnológica... Aí realmente a nossa... As nossas engenharias e a nossa formação... Elas não estão preparadas para isso... Os engenheiros... A gente tem trabalhos com o ITA... De tentar atrair os engenheiros do ITA... Para a indústria aeronáutica... As pessoas... Ah... Porque eles vão para o setor financeiro... Ótimo que vão para o setor financeiro... Porque o ITA talvez tenha sido mantido por muitos anos... Porque eles estavam indo para o setor financeiro... Mas existem formas de atrair esse engenheiro para a indústria aeronáutica... Fizemos um teste... Pegamos três empresas... Duas delas... Uma multinacional... Uma que é a CAER... Que é a maior empresa de engenharia de projetos que é o nosso seminário... E uma outra empresa que é a Nova Air... Que está lançando um novo avião... Fizemos um teste... De tentar abrir a porta do ITA... E da empresa... A empresa tinha medo do ITA... E o ITA achava que a empresa era meio pouquinho para ele... E... É assim... Para você entrar no ITA... Você tem que passar em uma porta do comando aeronáutico... Então você imagina... O estrangeiro para entrar ali... Decidiu uma semana... Bom... Conseguimos... Conseguimos... Os professores ficaram entusiasmados... Fizemos três projetos... Três projetos entraram em nova empresa... E os três projetos foram... Foram vencedores... Estão... O da... Da Nova Air... Por exemplo... Um projeto de cento e poucos milhões de reais... Para o novo avião... Um projeto pioneiro... Todos com parceria do ITA... Então assim... Existe jeito de fazer... Existe... Mas a gente tem que tentar entender um pouco... As diversas lógicas... Um pouco das diversas universidades... O caso do ITA é um caso muito especial... É muito... É... É... Vamos dizer assim... Eles próprios se sentem muito no... Acima... Talvez... Da média... E com dificuldade... Trabalhar com a embreira é fácil... Trabalha muito fácil... Mas trabalhar com empresas menores... Com dificuldades... E aí vem a quantidade de trabalho que a gente tem feito... No sentido de... Que uma outra... Talvez fosse uma outra resposta... Que é identificar como... Fazer com que empresas menores... Startups... Consigam trabalhar com grandes empresas no Brasil... Nós com a sondagem nossa de inovação... Que é desde 2010... Nós começamos com 70%... Igualzinho a Pintec... Com as empresas com mais de 500 empregados... 72% de taxa de inovação... E hoje estamos com 50% de taxa de inovação... Esse 15 trimestres depois... Esse é o último trimestre de 2013... Que nós fechamos agora... E esse... Esse dado é horrível... Pode repetir os números... Era 72... Passou para 50... Agora... Quer dizer... São... São 20 pontos percentuais... Tirando... Colocou... Vamos... Vamos... 56... Então assim... Os dados estão muito parecidos... Até porque... O IBGE nos deu assistência técnica... Para fazer a nossa sondagem... Para as duas... Pesquisas conversarem... Mas... As grandes empresas estão... Está caindo... Absurdamente... A taxa de inovação delas... Ao longo do tempo... Deu uma subidinha agora... De dois pontos percentuais... A gente já tinha achado... Que tinha chegado... Tinha chegado no fim do poço... A gente está sempre com medo... Do fim do poço ser um pouco mais baixo... Mas... Parte das discussões... É como fazer isso... Então reunimos... Por exemplo... Grandes empresas... E vamos discutir... Se faz... A empresa necessariamente... Precisa de comprar aquela startup... Quer dizer... Gastar os seus recursos de investimento... Comprando aquela empresa... Ou ela pode... Gravitar no entorno dessa empresa... Isso daí... Produzir mais inovação... Aí a gente foi ver no Brasil... Bom... No Brasil tem um problema... Tem... Dependendo do tipo de... De gravitação... Você vai levar uma multa... Do Ministério do Trabalho... Porque você está terceirizando... A sua atividade de fim... Então... Além disso... Tem várias outras questões legais... Questões de imposto de renda... Questões que dificultam... Então... Se a gente não fizer uma limpeza nisso daí... Trazer um consultor externo... É um perereco... Não... Não... É de três meses... Alguns trazem... Porque três meses... Vício de turismo... Dá para segurar... Esses são os pontos que tu colocaste no início... Como amarras... Esse tipo... Esse tipo de exemplo... Esse tipo de questão... Me pediram aqui na universidade... Para fazer uma licitação internacional... Porque a gente queria trazer um especialista no assunto... Etc... Para ficar uma semana... Uma licitação internacional... Não tem pena em cabeça... Não tem pena em cabeça... Eu acho que isso é absolutamente decisivo... Decisivo... Se o Brasil não limpar e facilitar a vida... Não é só no imposto de renda... Na vida cotidiana... Da atividade empreendedora... Não é que nós vamos afundar... Porque o Brasil não vai afundar... Certo? Mas a gente não vai andar na velocidade... Que a gente deveria andar... Do ponto de vista da nossa indústria... Nós estamos perdendo um tecido industrial brutal... E assim... Se você concordar... Que a indústria que tem dinamismo... Do ponto de vista da economia... O dinamismo está nela... Não está no setor de serviço... É... A inovação... Isso é crítico... Isso é crítico do ponto de vista do país... O Paraguai até vai ser indústria... O Uruguai vai... Porque é menor que Pinheiros... Desculpa... Mas é isso... Mas um país do tamanho do Brasil... Não vai ser indústria... Não tem como... E quando a gente reúne o setor privado... Que a gente reúne o tempo inteiro... Em debates... Tanto nas ATS... Quanto no... No dia a dia de setorial... Vai discutir... Qual que é a agenda... Principal da indústria... Ela... A gente conseguiu já extrair de... Oito setores... Agenda... Tecnológica... Pensando nos próximos 15 anos... Qual é essa agenda... Agora as questões regulatórias... Aparecem o tempo inteiro... Quer dizer... O setor... A indústria... Fármicos e medicamentos... Tem uma coisa fantástica no Brasil... Que é o... Quer dizer... Você investe... E o Estado te garante a compra... Quer dizer... Você não tem risco do seu investimento... Você está investindo... O Estado te garantindo... E por muito tempo... Comprar aquele produto seu... Mas eu não consigo ter um reagente... Então eu faço teste clínico... Pré-clínico... Desculpe... Na Alemanha... Não... E se você precisar de importar... Qualquer coisa... Até hoje... Todo dia... Toda vez... A gente está há 10 anos... Exercitando de novo... Política industrial... Reúno com o setor privado... Ele fala... Olha... Eu lá... Não é... Não é academia... Não é empresa... Olha... Para o meu centro de perder... Eu estou com... É... Coisa parada lá na... 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 Porque não me deixo entrar... Porque é um equipamento... Porque é um... Um reagente... Porque é um... As pessoas armadas... A Anvisa... O Ministério da Agricultura... Todas as dificuldades... São João Batista... 37 anuentes... Então assim... Eu acho que realmente... Talvez as questões regulatórias... Sejam as mais importantes... De a gente... É... Resolver... Para... Criar um ambiente... Mais propício para a inovação... Mas eu acho que... Sempre entendendo... De para que... Que se está inovando... Perfeito... É... Vou fazer... Depois... Vou fazer uma pergunta... Para o Cássio... Depois a Denise... Queria fazer comentário... É... Vou começar com uma coisa impressionista... Cássio... Eu dou aula na Poli... Desde 1983... É... É... Eu me formei em... Em 79... Em 79... Minha turma fez um pacto... De salário mínimo... A gente não ia pegar emprego... Menos de... Eu não lembro qual... Tá... Então uma pessoa... Que queria entrar... Numa empresa lá... De engenharia... Que não existe mais... Veio para a turma... Na Assembleia... Naquela época... O mundo era um pouco diferente... Uma Assembleia lá... Falou... Olha... Eu vou entrar... Eu vou pegar um salário menor... Porque eu quero fazer carreira... Nessa empresa... Então a turma... Resolveu conceder... Mas tu não és um engenheiro... Que virou suco... É... Bom... Enfim... É... O fato é que... O imaginário... Naquela época... Era trabalhar numa multinacional... Bom... Aí por conta disso... Sempre me ficou na cabeça... E eu era o único... Que queria fazer pesquisa... Não me olhava meio assim... Então... Mas enfim... Eles deixaram... É... O imaginário... Era isso... Era trabalhar numa multinacional... Ou... Depois passou a ser também... Empresa de consultoria... E ao longo do tempo... Eu dei muitos anos... Aula... Para o quarto... Quinto ano... Depois eu fiquei muitos anos... No terceiro... Eu voltei a dar aula... Quatro anos atrás... Para o quinto ano... Da Poli... E eu sempre pergunto... E aí... Alguém quebra empresa... Os anos 80... Zero... Não é que... Poucos... Zero... Tá... Onde vocês se imaginam... Trabalhando... Consultoria... Banco... Empresa... Uma multinacional... Talvez... É o ambiente da época... Mudou... De uns... Quatro... Cinco anos... Para cá... Mais ou menos assim... Vinte... Trinta... Depende da turma... Quarenta por cento... Declara... A intenção... Quatro... Quinto ano... Que quebra uma empresa... É claro que... Não são todos que vão abrir... Mas... Eu fiquei surpreso... Quando eu voltei de Brasília... Comecei a fazer a pergunta... Foi em 2007... Eu fiquei surpreso... Eu falei... Uá... Quer dizer que... Tem tudo isso... Vocês abriram empresa... Você percebe um movimento... Você que trabalha com empresas... Não é que... Proto-empresas... Ou empresas que estão tentando começar... Você percebe... Um movimento de pessoas... Tentando se lançar... As empresas hoje... São melhores... Tem mais opção... Para um anjo... Para um investidor... Do... Desse tipo de investimento... Tem mais espaço... Você tem mais escolha... Digamos assim... Esse movimento está crescendo... Deixa eu emendar uma pergunta aqui... Cássio... E fazer a pergunta pelo outro lado... O que o Mário está dizendo... É que tem um fluxo... Cada vez maior... De pessoas que querem empreender... E criar... Coisas... Inovadoras... No geral... A minha pergunta... É pelo outro lado... O fluxo de capitais... Né... É... Como é que a gente mobiliza capitais... Das pessoas físicas... Ou capitais institucionais... Para financiar esses empreendimentos... Né... Outro dia eu fui... Eu fui jantar com um amigo... Que é o diretor de uma... Grande consultoria internacional... Aqui no Brasil... Né... E aí... Ele me colocava o seguinte... Puxa... Tem várias oportunidades... Para ganhar dinheiro... Eu tenho vários clientes... Que estão investindo em infraestrutura... Né... Quais são os mecanismos... Que tem... Para fazer com que... De repente... Esses investimentos... Ou esses capitais... Também vão para novos empreendimentos... Que é muito o que tu tens feito... Então tem uma parte... Que talvez seja de... Vender ideia... De educar o investidor... De mostrar oportunidades... Etc... Ou seja... Além de pessoas migrarem... Para um mundo mais... Empreendedor de inovação... Existe um caminho... Para que os capitais... Migrarem... O que está acontecendo? Vamos lá... Primeiro que eu quero fazer uma correção... Eu sou turma de 86... E montei minha primeira empresa em 87... Eu tinha um... Não era zero... É que eu não dei aula para você... Não era zero... Foi um... Pelo menos um foi... Não... Mas realmente... Eu era um ET na época... Era uma coisa totalmente absurda... Enfim... Mas vamos lá... Bom... Tentando responder um pouco... Dessa questão... Sem dúvida nenhuma... Hoje a gente vê uma mudança... Muito significativa... Tanto os jovens universitários... Como empreendedorismo em geral no Brasil... Tem um estudo do GEM... Que faz monitoramento... Acho que todos vocês devem conhecer... Há muitos anos... E lá... Mostra claramente... A inversão do perfil empreendedor brasileiro... Enquanto a gente tinha historicamente... Sempre aquele perfil... Do empreendedor chamado de necessidade... Aquele que não tinha um produto profissional... E por isso montava a sua famosa barraquinha de café quente... Hoje... A gente tem... A maioria sendo chamadas empresas de oportunidade... Quer dizer... Eles querem construir negócios inovadores... Negócios que façam diferença... E que possam crescer muito... O que tu achas... O que tu achas que determinou essa mudança? Olha... Eu acho que foi um conjunto de fatores... Primeiro... Obviamente... Assim... Com o aumento... Estamos hoje em regime praticamente de pleno emprego... Aqueles chamados de necessidade... Teoricamente não precisam mais empreender... Porque conseguem se colocar profissionalmente... Então é uma coisa bastante óbvia... Mas é muito mais que isso... Se fosse só isso... A gente falaria... Ah... Então caiu o nível de empreendedorismo... Não é isso... Eu acho que a gente viu um aumento do Brasil... Um aumento de oportunidade realmente... Quer dizer... Muitos jovens começaram a perceber... Que existiam outros caminhos... Que não são os caminhos clássicos... Que eram... Vou trabalhar no multinacional... Vou trabalhar no governo... Vou trabalhar... Quer dizer... Viram que existia um terceiro caminho... E eu digo bem claro para todo mundo... A gente não precisa ter 100% de empreendedor... Senão... Não é nem estrutura... Societária para isso... Mas... Realmente hoje... A gente percebe assim... Que eles olham... Falando... Puxa... Eu posso tomar esse risco... Porque obviamente empreender... É um risco... É um risco para todas as partes... Porque também é o seguinte... Eu tenho um suporte... Uma retaguarda ali atrás... Que se amanhã... Eventualmente não deu certo... Uma, duas, três vezes... Eu posso me recolocar profissionalmente... Então isso diminuiu um pouco... O nível de risco base... Que a gente chama... Tem até um investidor... Estrangeiro que uma vez falou... O problema do Brasil sério... É o seguinte... Você tem um nível de risco base... Mais alto que você tem... Em muitos dos seus países... Então eu acho que... Para o lado do empreendedor... Isso acabou diminuindo um pouco... Não que... Eu digo assim... Que zerou... Pelo contrário... Tem um risco base muito alto... Mas ele se sente um pouco mais confortável... De tomar esse risco... E falar... Puxa... Eu acho que vale a pena a carreira... A gente também tem... Claro... Os papéis... Os chamados... Os formadores de opinião... Os role models... Aquelas pessoas que são... Que às vezes se espontaram nisso... Foram muito bem sucedidos... E acabam de certa forma... Nos influenciando... Esses jovens... Dizendo... Puxa... Olha só... Se ele fez... Eu posso fazer também... Eu posso também... Construir minhas coisas... Realizar um projeto... Realizar um sonho... Então eu acho que assim... A gente sem dúvida nenhuma... Tem uma força... Um movimento de demanda... Extremamente forte... Enfim... De novos empreendedores... Agora... O outro lado da moeda... Que é o capital... Também a gente tem muita oportunidade... Falando especificamente... Da minha atuação... Que é ligada principalmente... A parte de investimento anjo... A gente vê assim... Vários fatores... Contribuindo... Para que você construa... Uma rede de investidores... Você tem assim... Uma base hoje... Muito maior... De potenciais investidores... Observando que o investidor anjo... Não é aquele multimilionário... É alguém claro... Que tem algum patrimônio... Mas principalmente... Tem uma assistência profissional... Agregada... E quer de alguma forma... Colaborar e contribuir... Para a criação de novos negócios... E isso... A gente entende que é fundamental... Até para tentar... Suprir um gap... Que é a questão do talento... E não é só talento... Eu tenho talvez mais capacitação... Porque talento... Eu acho... Eu acredito muito no brasileiro... No talento do brasileiro... O brasileiro é criativo... E falando em inovação... Eu concordo plenamente... Que é base... É criatividade... Então... Desde a época da universidade... Eu vi meus colegas lá... Puxa... O pessoal sempre tinha... Ideias super bacanas... Sempre estavam buscando... Mais a par... Então acho que a base... Que a gente tem sim... Mas a capacitação... É um grande problema realmente... E falando do ponto de vista... De empreendedorismo... Especificamente... Quer dizer... A gente não tem essa cultura... Quer dizer... Essa cultura de... Criar novos negócios... E empreender... E como criar um negócio... Realmente ainda... É uma lacuna enorme... Que a gente tem... É engraçado isso... Você conversa... Por exemplo... Nos conversos que a gente tem internacionais... Eu recebo às vezes... Até por... Investimento... De alguns americanos... E você vê o seguinte... Parece... É engraçado... A gente brinca... Parece que o cara nasceu... Sabendo como construir um negócio... É... E aí tem a famosa... Aquela figura... Aquele mito... A famosa... É... A banca de... De... Limbalada... Todo garoto americano... Faz isso aí... Na jovem... Que começa a criar essa cultura... De como é que é empreender... Então... Mas só para concluir... E aqui no Brasil... O que a gente percebe assim... Esses jovens que estão saindo da universidade... Eles até tem... Uma ideia... Um projeto... Mas assim... Eles normalmente começam... Inclusive pelo lado errado... Eles começam... Tentando criar... Construir algo... Do nada... E quando a gente fala... Não cara... Começa olhando... Você tem que combinar... A inovação... Com o mercado... Quer dizer... Para realmente você ter um resultado final... E a pessoa não tem... Essa noção que a gente considera... Uma noção básica... E aí que é o grande problema... Que a gente tem hoje... Para evoluir isso... O teu ponto... Relativo a capacitações aqui... Se eu entendi... Que além das questões... Tecnológicas... Ou técnicas de negócio... Existe uma lacuna... De capacitações... De negócios... Com uma lógica internacional... É isso... Sem dúvida... O cara pode ter o ativo tecnológico... Agora... Como é que tu colocas isso... Num mercado... Que pode ser o mundo... Essa é uma coisa... Para desenvolver... Do ponto de vista de formação... Sem dúvida nenhuma... Assim... Esse é realmente um gap enorme... Então assim... Então os maiores trabalhos... Que eu tenho hoje... No meu dia a dia... Com os empreendedores... Que tanto eu... Ou estou com investidor... Eu estou com... Até na fase anterior... No momento que as vezes... A gente joga muitas boas oportunidades... Bons empreendedores... Que tem a capacidade... Que a gente sabe de inovar... Tem ou capacidade tecnológica... Ou tem capacidade de execução... Mas não serve como transformar aquilo... Em algo tangível... Que atenda a necessidade do mercado... Então um trabalho muito forte... Que a gente acaba exigindo muito da gente... É você buscar a gente trabalhar nele nisso... Falar... Bom... Deixa eu pegar essa massa bruta... Vamos chamar assim... Que tem um potencial lá inerente... Muito... Enfim... Com um grande potencial... E transformar isso em algo que ele realmente efetive... Esse é o grande desafio... Porque ele não sabe... Ele não teve nenhuma orientação... Não teve nenhuma indicação... Não teve... Sabe... Nenhum fio da meada... Para ele começar a olhar pelo ângulo certo... E começar a trabalhar do ângulo certo... Então... Acho que assim... A gente tem... Uma questão é de como é que a gente pode fazer... Mas eu vejo... Eu particularmente vejo assim... A gente tem uma oportunidade muito grande também... E aí... Não só pela... A questão da... Vamos dizer... Do ambiente que eu convivo... Que é principalmente... Obviamente, está ligado... Startups... Enfim... E seja e tal... Mas em geral... Porque assim... A gente pode dar saltos... Nós não precisamos repetir toda a história de aprendizado... Que os outros países que hoje já estão em estágio mais avançado... Eu acredito muito que a gente tem que fazer a inovação da inovação... Quais são os atalhos que tu vê nessa oportunidade? Basicamente é o seguinte... Quer dizer... Principalmente usar o que a gente tem recursos... De tecnologia... Para conseguir... Aumentar a velocidade dessa capacitação... Eu vejo muito... Não é minha área de educação... Mas sou envolvido em alguns projetos ligados à área de educação... Enfim... E fico surpreso... Assim... O quanto ainda pouca tecnologia se usa nesse setor... Em todos os sentidos... Então eu falo... Gente... A gente tem que realmente buscar as ferramentas... Que hoje... Vocês não estão totalmente disponíveis... Acho que essa discussão é uma discussão mundial... Não é uma discussão só local... Mas a gente tem que pensar... E olhar para frente... Não olhar para trás... Nós temos que olhar... O que a gente pode fazer... Usar de ponta... Para dar esse salto... Porque a gente sabe o seguinte... A gente tem sérios problemas... Que já foram até discutidos aqui... Você vê... A professora... Não é só dinheiro... A gente precisa de qualificação... Capacitação... Isso... Vai demorar tempo... A gente sabe disso... Ok... Mas será que eu não consigo usar algumas ferramentas... Para pelo menos cobrir alguns gaps... E dar esses saltos mais rápidos... Então assim... Eu praticamente vejo muita oportunidade nesse sentido... Mas acho que assim... Até o trabalho... Falou um pouquinho... Só do trabalho do Decoder... Que eu gostei muito... Porque acho que tem duas questões de base... Que eu chamo... Que é o seguinte... Primeiro assim... A gente comumente... Quando a gente discute problemas... No Brasil... A gente olha muito só para o Brasil... E quando você pega dados internacionais... E se compara... Você começa a ter referências... E você fala... Puxa... Está vendo como eu estou? Aqui eu estou bom... Aqui eu estou ruim... Exatamente... Quer dizer... E que se move rápido... Exatamente... E aí que é o problema... Que eu acho que é o maior... Que é o grande desafio que a gente tem... É o seguinte... A questão de inovação não ser só tecnologia... A verdade é que a tecnologia... É uma grande impulsionadora da inovação... E a tecnologia está evoluindo em escala exponencial... A gente vê isso aqui... Há 10 anos não existia... Está certo? Já vou lançar agora a coisa no relógio... Que vai durar 5 anos... E daqui a pouco eu vou implantar... A eletroda do seu cérebro... Para você se comunicar... Está certo? Então é o seguinte... Esse crescimento é exponencial... E isso traz um desafio gigantesco para nós... Que se a gente não conseguirmos colocar... Então eu acho que assim... Eu acho que esse trabalho é fundamental... Mas... O que eu acho que seria o grande passo... Para a gente ir além... É estabelecer... Usar isso como base... Para a criação de metas... Eu acho que a gente tem que ter metas... O que eu acho que falta muito... No geral... Bom, ok... Nós estamos nessa posição... A gente sabe até como é que a coisa vai evoluir... Mas... E aí? Onde a gente quer chegar? O que a gente precisa chegar? Até mais onde o que a gente quer... Mas o que a gente precisa chegar? Então eu acho que a gente precisa realmente... Pegar esses dados todos... E transformar isso em metas objetivas... Desde prazo... E com resultados bem objetivos... A partir daí se consegue estabelecer... Uma cadeia... Que gera resultados... Na questão regulatória... Que tanto até resta na questão sua... Adicionalidade de capital... Quer dizer... Hoje a gente vê hoje assim... A gente fez um estudo recente... Para levantar... Tanto o COD... Quanto é aplicado em termos de investimento... Investimento antes especificamente... E quanto existiam os investidores... A nossa base de interesse em... Em termos de ter recursos... O múltiplo dava 2.3... Quer dizer... Adicionalidade de recursos... Era 2,3 vezes mais do que o pessoal estava investindo... E aí... Bom... Ok... Puxa... Então se o pessoal tem capital... O que está faltando para a gente conseguir transformar isso... Em mais volume de investimentos... Aí claro... A gente foi levantar isso também... E obviamente a gente viu vários fatores... Fatores realmente... A capacitação dos próprios empreendedores... É fundamental isso... Mas isso a gente consegue até resolver... De uma forma... Vamos dizer... Interna... Vamos chamar assim... Doméstica... Antes de trabalhar junto com eles... E melhorar os projetos... E conseguir fazer isso evoluir... Mas aí tem a questão regulatória... A questão regulatória... Já é uma barreira que a gente sente muito grande... Hoje todo novo investidor... Que vai querer investir... A primeira pergunta que ele faz... Tá bom Cássio... Vou botar esse capital... É um risco alto... Ele sabe que é um capital de risco significativo... Obviamente a gente não vai aplicar todo o capital dele... Vai aplicar uma parte... Que não vai comprometer a vida dele... E fala... Tá bom... Mas se der alguma zebra no negócio... Eu vou responder por algum passivo... Se essa empresa vai fazer uma besteira lá... Eu sou investidor... Eu não tenho gestão na empresa... E a gente é obrigado a falar a realidade para ele... Ele fala... Olha... Se você não tomar as medidas... Os cuidados necessários... Sim... Você pode ter um risco alto... E aí o cara se assusta... Fala... Bom... Então será que vale a pena... Uma coisa é investir em um capital... Que eu sei que o ponto eu posso perder... Outra coisa é botar alguma coisa... E daqui a pouco... Vim um negócio gigante em cima de mim... Que eu não sei o tamanho disso... Aí obviamente que aí ele fala... Não... Obrigado... Eu não vou... Então... No estudo que a gente fez... A gente viu assim... Que hoje a gente tem um grande fato limitante... Que a gente não está conseguindo aumentar... A base... Número de investidores... Muito em função... Desse aspecto regulatório... Então realmente é essencial... Que isso seja trabalhado... Resolvido... Eu tenho uma visão... Que eu digo o seguinte... O aspecto regulatório para mim... Existe um problema de base... Que é uma base cultural até... A gente tem muita cultura de... Precisamos evitar... Que sejam usadas as coisas de forma errada... Quer dizer... A gente parte do princípio... Que todo mundo está querendo fazer o errado... Então a gente tem... Toda essa medida de proteção... Para que ninguém faça o errado... Quando na realidade o correto... Na minha visão é o oposto... Você fala... Não... Tem que dar liberdade para as pessoas fazerem... E se fizer errado... Aí vai ter que ter punição... A gente tenta proteger muito... E também não pune... Aí o cara faz... Alguém lá faz coisa errada... Aí a punição demora... Não acontece... E etc e tal... A gente cria um monte de mecanismos... Exante... E não exposto... Depois a gente... E é uma coisa que não funciona... Porque isso penaliza quem quer fazer o certo... No final das contas... Porque você acaba sendo submetido... A série de burocracias... Que te impedem... Ou se não impedem... E prosseguem muito... E depois ninguém avalia o que aconteceu... Pensando como engenheiro... Poxa... É uma questão de... Critérios de projeto... Né... No sistema regulatório... Com certeza... Quer dizer... A gente precisa... É... Esse é um desafio muito grande... Eu sempre bato muito nessa tela... Eu acho que o microfone aqui... Falou? Falhou? Não, desculpa... É que eu... Eu acho que... Fiquei boloso... Então... Eu acho que essa é uma questão muito de base... Quer dizer... Uma questão até... Puxa... Muitas vezes pergunto para o encasso... Mas isso é uma questão cultural... Né... Sim... Mas eu acho que a gente tem que começar a discutir... Esse assunto... Porque a hora que a gente começar a discutir... Começar a parar para perceber... E tentar mudar a forma de a gente agir... Do nosso dia a dia... Falar... Olha... Vamos dar mais liberdade... Para as pessoas fazerem... E vamos... Claro... Vamos medir... Depois o resultado final... E avaliar... Se fez certo... Ótimo... Se fez errado... Então vamos ter o resultado... Também proporcionado... Marco... Uma discussão semelhante... Existiu na época da lei do bem... Dentro do governo... Mas não só dentro do governo... Com alguns atores fora também... Porque a lei de incentivos fiscais para inovação... Tem lá seus problemas... Mas aqui existe aí... Ela substitui uma lei... Que era a lei... PDTI... PDTA... Que tinha o plano de desenvolvimento tecnológico... Na indústria... Que você precisava apresentar um... Um plano para o MCT... Aí o MCT aprovava... E dizia para a Receita... Olha... Faz jus a abater... X% do imposto de renda... Pessoa jurídica... A lei do bem é automático... Foi um debate imenso... Porque não... É automático... Não é que a gente vai controlar... Mas aí o cara vai fazer o que quiser... É o contrário... Porque o MCT... Vamos falar franque... Não controlava nada... Se apresentava aquele papel... Depois de um ano... Tinha... E o papel ficava lá... E se não aplicasse... Não acontecia nada... Cá entre nós... Acontece isso na lei de informática... Você obriga empresas... A fazer o que não querem... Tá... Fabricante de placa... Não vai investir em P&D... Mas ela... Né... Tem que fazer... Então ela inventa um negócio lá... Tá certo... Não fala francamente... Ela inventa uma coisa lá... Se eu fosse presidente da empresa... Eu ia inventar mesmo... Porque essa é a regra do jogo... Que o Estado me coloca... Tá... Então vamos nessa... Tá... Mas isso acho que é absolutamente... Contraproducente... Que é o mesmo espírito que você falou... Você... É... Acha que tudo vai fazer errado... Então você coloca um monte de coisas... E aí... Ninguém faz certo... Um exemplo prático... Estava discutindo agora... Com os congressistas... A questão do serviço de mecanismo fiscal... De estimulamento para investimento hoje... Como tem nos outros países... Né... Todos os países adotam esses mecanismos... Porque eles entendem o seguinte... Eu tenho que... Não é nem estimular... É no sentido de falar... Bom... Se esse cara está aplicando o setor produtivo... Eu não posso tributar esse cara... Né... Penalizar ele... Né... Então... Ok... E aí... As primeiras questões que surgem... É justamente essas... Mas como é que a gente evita o uso indevido disso... É a primeira questão... Quer dizer... Não que eu não ache que tenha que ter... Claro que tem que ter alguma coisa... Não estou dizendo que você tem alguma coisa totalmente aberta... Livre... Também não é... Tem que ter uma regra do jogo... Mas eu fiquei me surpreso... Porque essa foi a primeira questão... Eu acho que essa devia ser a última... Depois que você pensou bem em tudo... Aí tudo bem... Então agora vamos só pensar aqui... Porque às vezes... Para não estar... Mas... Percebe? Quer dizer... Como... É interessante como... É uma questão cultural... Que já vem se pensando... Qualquer coisa que se fala... Bom... Olha... Vamos tentar criar um mecanismo de proteção do investidor anjo... Para não ser afetado... Né... Para um passivo que a empresa venha adquirir... Não... Mas... Precisa ter cuidado... É que se alguém vai usar isso por errado... É a primeira questão que se levanta... Então a gente precisa inverter... Essa forma de pensar... E pensar como é que a gente faz as coisas acontecerem... E depois a gente... Claro... No finalzinho você arremata ali... Só dizendo... Bom... Vamos criar esse mecanismo... E vamos dar punição certa depois... Se realmente houver... Né... Alguém que... Ou fez da forma que não devia... Critérios de projeto do sistema regulatório... Em vez de trava antes... Ter uma avaliação efetiva... Posterior... Enfim... Uma outra lógica... É isso aí... Só... Antes de passar... Uma pergunta objetiva, Cássio... E a Anjos do Brasil... Onze... Você tem métricas... Tem expandido a base de investidores anjos no Brasil... Tem expandido o investimento anjo... Esse negócio está acontecendo na prática hoje? Sim... Temos métricas... A gente mede isso... E a gente tem percebido o seguinte... A gente tem que expandir o volume de investimentos... As pessoas que estão investindo... Que já aprenderam... Passaram daquela fase inicial de superar... Essas barreiras de... Puxa... Não... Já sei a solução jurídica que eu faço... Para tomar os cuidados que eu preciso... Já aprendi o básico... Esse pessoal está começando a crescer... Crescer de uma forma acelerada... Só para você ter ideia... A gente cresceu 25% o volume de capital investido... Do ano de 2012 para 2013... Em compensação... Na rede da Anjos... Isso... E em compensação... O número de investidores aumentou 2%... Só... Quer dizer... A época que a gente está vendo que é o grande gargalo... E por que isso aumentou 2%? É o que eu estou falando... A primeira pergunta é que todo investidor que vem na rede... Fala... Bom, tá bom... Mas como é que resolve... A gente vai... Claro... A gente explica para ele... Mostra para ele... E muitos entendem os modelos jurídicos... Que você pode usar para tentar evitar... Se comprometer além do que deveria... Mas são modelos que vamos dizer assim... Mais complexos... Mais trabalhosos... Enfim... E tal... Agora... Tem... A gente sabe uma grande parte... Que nem se quer essa aventura... Porque já de cara já pensa nesse problema... Então eu falo... Não vou nem olhar isso... Porque não vale a pena... Já ouvi de vários... Que às vezes eu me apresento... Claro... Mas como é que você faz? Isso é louco... Eu ouço o que eu sou de falar... Porque você não está arriscado... Entendeu? A gente vai tentar mostrar... Então assim... Esse é um problema... É um gargalo enorme que a gente tem... Para aumentar a base... E aí sim... Ter mais investidores atuando... Ok... Antes de passar... Mário... Para continuar... Eu queria deixar um convite... E uma pergunta no ar... E a pergunta é um pouco... Para o Alberto... Para o Guilherme... Para o Mário Salerno... Que é o seguinte... Eu acho que um dos pontos relativos... A educação... É um ponto que está na mídia... Que tem se discutido... Que a Maria Luísa tem trabalhado... Em talentos para inovação... Na BDI... Etc... Se relaciona ao que o Cássio colocou... Que é uma questão de readiness... Ou seja... Talvez não faltem só engenheiros... Faltem engenheiros prontos... Talvez não faltem só empreendedores... Faltem empreendedores prontos... Eu queria deixar um pouquinho... Se essa é a questão mesmo... Eu queria deixar no ar para vocês... Para o Guilherme... Para o Alberto... E para o Mário... E um convite depois... Para o Vinícius... Para entrar em algum momento... Na conversa... Porque um pouco o que está... O que está trabalhando... Para a gente... Acabou a bateria... Acabou a bateria... Acabou competitiva a bateria... É que o profissional... Saia de lá... Não só com a qualificação técnica... Mas pronto... Pronto para colar... Numa corporação... E desempenhar o seu papel... Ou pronto... De uma forma mais efetiva... Então fica o convite... Mário... Antes de pegar esse seu gancho... Tem a Denise... Que está há tempos querendo falar... Pega... Bom, já... Está ouvindo? Se apresente a Denise... Estava ligado, Denise... Está ligado? Bom, eu sou a Denise Gregory... Diretora de cooperação do INPI... Instituto Nacional da Propriedade Industrial... Uma entidade ligada... Ao Ministério do Desenvolvimento... Indústria e Comércio Exterior... Como foram falados aqui... Em alguns momentos... Não só referência a patentes... A depósito de patentes... E ao próprio INPI... Eu queria fazer dois comentários... Bom, primeiro... Eu queria... Antes de fazer o comentário... Eu só queria dizer... Que se eu sucedesse... A rainha Maria Luísa... Entendeu? No seu reinado... Eu também... Como servidora pública... Há muitos anos... Morei muitos anos em Brasília... Trabalhei muito na área de comércio exterior... E trabalhei numa empresa... Chamada Invest Brasil... Que era exatamente... Uma parteria público-privada... Para ajudar na atração de investimentos... Para o Brasil... Eu tive alguns chapéus... Passei pelo BNDES também... Mas naquele momento... O grande nó do Brasil... Era realmente... Insegurança jurídica... Marco regulatório... Então se eu pudesse... Ter uma batalha no Brasil... E naquele momento... O diagnóstico já era... Simplificar... Procedimentos... Regulamentos... Quer dizer... Desde como uma coisa muito simples... Todo ano a gente aparece... No Brasil... Estamos em sei lá qual lugar... Para abrir uma empresa... E também para fechar... Como é difícil abrir... A gente avançou muito... E eu acho que não adianta a gente ficar batendo o tempo todo nesses números... Uma vez eu fui num depoimento com o Banco Mundial... Era uma mesa redonda como essa... E de novo... Apontavam... Ah, isso... Bom, mas o que fazer para mudar... O que a gente está tentando... Conversar aqui... Eu acho que... Ao mesmo tempo... Essa discussão de inovação... É uma discussão... Extremamente recente... Aqui foi citada a lei da inovação... Então a gente está num processo... Muitas vezes se falou aqui... Amadurecimento... E eu acho que esse é o grande ganho... A gente está amadurecendo muito em governo... Esse tipo de discussão... O exemplo do Nova Brasil... Onde os órgãos do governo... Enfim... Falam e se estruturam para fazer seus projetos... Falar a mesma língua... Conhecer os projetos do outro... Isso é muito importante... A gente, como governo... Divulga muito mal... Os seus projetos... Muita gente não sabe... Não sabe como usar... Não sabe onde está... Então a gente tem que usar os recursos tecnológicos todos... Mas a gente tem um momento de maturidade importante... Eu acho que isso é bom colocar... Não só no governo... Nas suas políticas públicas... Tem um avanço muito grande nas universidades... Quer dizer... A lei da inovação... Ela cria os NITs... Estrutura os NITs... Os núcleos de... Enfim... De inovação... Hoje são 214... Que reúnem... Então... A gente... Se a gente for olhar percentualmente... O número que mais cresce de depósito de patentes no Brasil... É o das universidades... Quer dizer... Isso é bom... Aí você tem várias críticas... Enfim... Mas é um número importante... E que mostra o... Vamos dizer... O trabalho que está sendo feito nesses núcleos... E no setor privado... Obviamente... A gente tem todos esses movimentos... E o mais recente... O movimento... A MEI... A mobilização empresarial pela inovação... Que aponta uma agenda de 10 pontos... E o primeiro ponto é PI... Propriedade intelectual... Então eu acho que isso tudo reflete muita maturidade... Mas eu queria falar sobre dois pontos do INPI... Que tem estado muito na mídia... Até por causa desse movimento... Enfim... Que pede muito fortalecimento do INPI... E a gente tem um apoio muito grande hoje do Ministério... Numa agenda... Que o principal ponto é o combate ao backlog... Quer dizer... A gente tem um backlog imenso... Em 2013 a gente acumulou 700 mil pedidos... De marcas e patentes em atraso... A gente tem uma média de 60 e poucos por cento... Em 10 anos... O que é um prazo extremo na concessão do registro... E o foco todo do Instituto hoje... Está voltado à redução da SPC-LOG... Centrando em RH e ITI... RH por quê? Nos últimos concursos... A gente não consegue... Não é atrativa o suficiente a carreira... Para trazer examinadores de patentes... Tem inclusive uma exigência de mestrado... E uma vez que você traz... É difícil reter também na carreira... Então você tem dois problemas sérios no INPI... Que estão sendo tratados hoje... Desculpa... Deixa eu só emendar uma pergunta aqui, Denise... Está funcionando esse aqui? Só uma pergunta, Denise... Falar de recursos humanos... E tecnologia da informação... Como elementos chaves... Para enfrentar o backlog... Se a gente comparar... Se a gente comparar... A produtividade dos recursos humanos... Com outros organismos... Como é que estão os indicadores? A produtividade do INPI é boa... Mas é um dos focos também... Já aumentar a produtividade no exame... Nesses procedimentos... Todos têm feito um trabalho grande... Em termos de acesso aos bancos de dados... Patentários mundiais... O INPI é muito bom... A gente tem problema no trato... Na digitalização... São estruturas ainda que a gente tem que melhorar bastante internamente... Agora... Se a gente compara com o mundo... O número de examinadores... Aí é uma guerra... É brincadeira... A gente teve na China recente... O número de examinadores chineses... Passa de 8 mil... Chegando a 10 mil... Depositam 1 milhão de patentes... Nos Estados Unidos... 10 mil... 230... Se a gente tem 230 pessoas... E 30 examinadores de patentes... Para dar conta de patentes... A China tem 10 mil... Isso... Aí... Em função disso tudo... Que é um quadro muito... Muito ainda ruim... A gente tem... Tudo que decorre disso... E aí eu só queria fazer o segundo ponto... Que eu acho que é olhar o INPI como uma oportunidade... Hoje... Quando se olha o INPI então... Por causa do backlog... Por causa do baixo número... Enfim... Dessa entidade que é vista como uma coisa não moderna... Não acompanhando o mundo... E o salto que a gente tem que dar é muito rápido... Obviamente... Para poder acompanhar... Por quê? Porque senão é baixo uso de patentes... Do sistema de IPI por nacionais... Quer dizer... Você tem tudo isso... Olha para o instrumento... Para que eu vou depositar uma patente... Vai demorar 10 anos... Então... Isso a gente só vai conseguir... Trazendo principalmente gente... Treinando essas pessoas... E tornando atrativa... A carreira do INPI... E fazendo concurso público... Para reforçar o time... Sem gente... Impossível você examinar mais... Então esse é um ponto... Mas a outra coisa que a gente pode olhar para o INPI... E eu acho que esse é um trabalho... Que a gente tem que sensibilizar... Todos os atores... E universidades... Governo... Enfim... Os nossos pares... A gente está trabalhando em várias frentes... É para você olhar... A... Vamos dizer... Quando você concede uma patente... Você está dando um monopólio... O que você dá em troca... O que você pede em troca... Da pessoa que está depositando aquela patente... Ela descrever aquela patente... E você tornar aquilo público... Depois de expirar da patente... Então isso é... Vamos dizer... Como se fosse a contrapartida... E essa informação tecnológica... Que só está contida em banco de patentes... Devido a essa descrição... É que a gente pode... Disclosure... Mostrar para o mundo... E isso é... São as buscas nos bancos de patentes... Que a gente faz... E pode ensinar todo mundo a fazer... Por isso... Você vai... Aí tem um mundo... Que se descortina... Vamos dizer assim... E também é muito baixo... O conhecimento de como pode usar... Então a gente pode ajudar... A fazer o monitoramento tecnológico... O próprio NPI... Com seus centros de disseminação... Da informação tecnológica... Mas a gente está querendo ensinar... E aí está buscando várias parcerias... E vamos desenvolver até o final do ano... O que a gente está chamando de busca... A gente já tem o e-patentes... Tem o e-marcas... Seria um sistema... Um tutorial de busca... Na web... Enfim... Na internet... Então enfim... A gente tem várias coisas... Eu sei que o momento aqui é curto... Porque todo mundo quer comentar... Se depois quiserem fazer alguma pergunta... Eu estou à disposição... Mas eu acho que é algo... Que tem que ser visto... Como uma oportunidade... Para quem está hoje... Seja os anjos... Os startups... Quer dizer... Fazer a busca de anterioridade... Para saber se a gente não está descobrindo a roda... A gente também está trabalhando no governo... Para não financiar a roda... FINEP... BNDES... Todo mundo olhar... E fazer essa busca aí... Da anterioridade... E usar essa informação tecnológica... Como uma oportunidade... Principalmente as patentes que estão aí... Free to operate... Estão livres para uso... E isso é muito importante... A gente conhecer... E aproveitar essa oportunidade... Obrigada... Ou seja... Uma questão sim... De institucionalidade... Do teu ponto de vista também... E aí quando a gente desce mais para o tema... Tem uma questão de quantidade... De capacidade... 10 mil nos Estados Unidos... 10 mil avaliadores na China... Verso 230 no Brasil... Mas há também uma questão de como é que a gente usa a tecnologia... Vai lá para melhorar o processo de forma geral... É... A gente... Eu vou fazer um comentário muito pontual nisso... Na verdade... Não é nem um... Não é nem um comentário... É só uma informação... Que nós temos no próprio INPI... Agora... Nesses anos recentes... Formação de recursos humanos... Para a academia... Com os níveis de mestrado e de doutorado... Quer dizer... Naturalmente... Isso não dá conta nem dos 230... Que temos muito menos dos 8 mil chineses... Que precisávamos ter... Mas já existe isso no sistema... A gente quer agradecer a CAPES... Que nos deu nota 4... Na avaliação do mestrado e do doutorado... E a academia... Que fica inclusive dentro da minha diretoria... Obrigada por falar... Mas... Na avaliação... Eu sei o comitê... Eu que... Na avaliação... Tiro uma nota... Tudo bem... Mas enfim... Tem nota 4 e 5... Isso é muito bom... Deixa eu... Não... Vai lá... Vai lá... Pois é... Não... Vou passar para o Flávio... Pois é não... É para o Flávio... Mas a gente está... Acho que um pouco da ideia... Toda a discussão de competitividade aqui... É a gente olhar a questão... Por diferentes ângulos... Né... O Flávio é diretor da Fiesp... Mas na verdade... É alguém que olhou esse negócio... Por diferentes ângulos... Foi professor... Da COP... Foi CEO da Motorola no Brasil... Empreendedor... Etc... É... Como é que... Como é que tu vê... Essas questões que a gente está discutindo aqui... Flávio... Como é que a gente... Avança numa agenda de competitividade... Considerando a educação... Eu queria... Eu queria olhar um lado mais crítico... O negócio... Seguir um pouquinho a Maria Luiz... É o seguinte... O Brasil está mal em inovação... Eu queria começar assim... Ele está mal em inovação... Porque a gente... Uma das coisas que a gente faz... A gente pega todos os resultados... E só olha o lado bom do resultado... A gente tem que começar... O Brasil... A Pintec mostra que a gente regrediu em inovação... A gente tem que assumir isso... A Maria Luiz levantou alguns pontos muito importantes... O tecido industrial... Está em retrocesso... Dentro da Fiesp... Não existe agenda de inovação... As empresas não estão... Querendo resolver os seus problemas de inovação... Se a gente não começa... A partir de... De uma análise crítica... A gente só vê... As flores... Então... Se não houver alguma mudança radical... Esse processo... Ele só se desdobra... Em retrocesso... O Marcos levantou... O que eu acho que é fundamental... Nós... Não adianta a gente só discutir... O nosso processo de inovação... Se a gente não entende... Como os nossos competidores estão inovando... E se a gente... Cada vez que a gente analisa... Eu fiz uma análise... Global de Brasil... Em relação aos BRICS... Com relação à inovação... Ou usando outros critérios... Nós estamos muito mal... Inclusive em relação à média dos BRICS... Não é só em relação à China... A média que entra à África... Nós estamos mal... Então a gente tem que partir... De uma situação... De uma realidade... Que é difícil... O Brasil vai entrar em períodos... De baixo crescimento... Nos próximos anos... Com grandes ajustes a fazer... De modo que tudo que a gente está discutindo aqui... Vai ser colocado dentro desse contexto... Ou seja... Precisamos de mais recursos... Mas... Então... O Brasil está... Numa amarra... Muito importante... E que vai dificultar... Qualquer pano... Então... Eu vejo que nós vamos ter que... Ir amadurecendo as políticas... No lado da educação... No lado do capital... Mas a gente tem que tomar uma decisão... O mais importante... É de tentar sair dessa amarra... O que tu chamas de amarra, Flávio? A amarra é que... Nenhum dos planos que a gente discutiu aqui... Deslancha... Porque tem algo que está impedindo isso de acontecer... Eu não consigo resolver o problema de atrair capital de risco... Eu não consigo resolver o problema de... Mudar a cultura empresarial... Para inovar... Eu não estou conseguindo... A gente tem que assumir que a gente não está conseguindo... Eu, particularmente... Talvez pela da minha idade... Já passei por todos os planos... PDP... PNTI... Eu sou até do tempo da ditadura... Que tinha um monte de planos de desenvolvimento... PND1, PND2... Então a gente passou todos os planos... E todos iam resolver... E a gente tem dificuldades de avançar... Temos que entender... Talvez se eu for avançar do lado da empresa... Como é que a multinacional se comporta aqui... Eu tenho uma experiência de multinacional ruim... Eu vi uma multinacional que era o xodó... E ela acabou e foi embora... E levou tudo... Legado quase nenhum... De modo que... Há multinacionais e há multinacionais... A gente não pode só depender disso... Criamos algumas empresas... Criamos... Criamos a Embraer... Criamos a... Sei lá... A TOTOS... Sei lá... Tem alguns poucos exemplos... A Vale... Que são empresas... Que conseguem competir... Agora... A pergunta é a seguinte... Qual é o modelo... Pelo que a gente vai sair... Dessa mar... Eu vejo duas possibilidades... Sugestão... Duas possibilidades... Hoje vai fazer um modelo... Que nem a China... Que se baseou no uso... Poder de compra do Estado... Definir... Olha... Nós vamos querer apostar... Nessa direção... O Estado banca... E vão apostar nessa direção... A legislação disso está aí... É usado na indústria farmacêutica... É usado na indústria têxtil... Têxtil... É usado na indústria de telecomunicações... O uso do poder de compra... Mas tem que ser uma atitude agressiva... O Estado tem que peitar... Dizer o seguinte... Esses são os produtos... Que o Brasil vai concorrer... No mercado mundial... Eventualmente... Nós não temos... É condição política... Para uma situação desse tipo... Então... Opção dois... Esquece esse modelo... Que a gente está discutindo aqui... E vão apostar no modelo israelense... Fomentar via startups... Não apostar... Nessa evolução gradativa... A apostar é a gente criar um troço novo... Completamente novo... Vai ser o startup de base tecnológica... O Brasil vai ter... Então tem que focar em cima disso... E resolver o problema de... Capitalização da empresa... Acesso ao mercado de capitais... E apostar na criação... Então... Eu vejo que dá para você... Tentar fazer uma coisa dessa... Se a gente tiver uma estratégia de país... Se atacar todos... Nós não temos dinheiro para atacar tudo o que a gente discutiu aqui... Todo mundo tem razão aqui... Mas nós não temos recursos para discutir... Para resolver todos esses problemas... Então... A minha proposta é a seguinte... Que a gente tenha... Um... Uma estratégia definida de inserção... Do Brasil na economia da inovação... Uma... Tentar discutir com essa... Eventualmente funcionar como Israel funciona... Embaixo do radar... Quer dizer... Ele não funciona no radar... Ele não é no ministério... Ele funciona embaixo do... Chief Scientist Officer... Que funciona no Ministério da Economia... Então é um cara... Que toca aquele negócio... É um sujeito só que... Focaliza... E que não é um cientista... O Chief Scientist em Israel... É um empreendedor... É um venture capitalist... Ele é vento de capital... Eu estou dizendo o seguinte... Mas... Ele está abaixo... Ele diz... Eu vou criar... Isso... Eles botaram 120 empresas... Abriram o capital na Nasdaq... O Brasil tem zero... O Brasil nunca teve... Uma empresa que... Que fez um IPO na Nasdaq... Israel fez 120... Então eles estão fazendo alguma coisa... De diferente... E eles fazem uma economia... Baseado... Uma estratégia baseada em conhecimento... Em cima das universidades... Eu acho que a gente tem que escolher... Um modelo... Adaptar eventualmente aqui... E tentar funcionar... Se possível... Embaixo do radar... Fazer um acordo com o TCU... Para funcionar abaixo do radar... Israel... Não é tudo público... Israel deu um salto... Quando ele privatizou... Privatizou as universidades... Privatizou os fundos... Quer dizer... Na hora... Aí o capital de risco... Veio junto... E mudou a lei... Isso que o caso está falando... É o seguinte... A lei em Israel foi mudada... A partir da pressão... Dos capitalistas... Criaram uma... Lei dos anjos... Então... Eu acho que tudo que nós estamos falando está certo... Mas não... O governo não vai mudar a lei... Lá... Porque a receita não vai deixar... O governo não vai... A gente não vai poder fazer tal coisa... Porque o TCU não vai deixar... De modo que a gente ia discutir... Que as amarras impedem... Elas impedem... Mas a maneira de resolver essa amarras... Não é tentar ver se o governo... Vai negociar... Porque o governo tem feito tudo... Qual é a primeira tarefa... Nessa tua agenda? Não... A primeira tarefa... É ter algum nível de... Eu estou satisfeito aqui... Porque eu escutei... A Maria Luísa... Eu escutei o Marcos... Falarem... Exatamente o que eu penso... E eu não tenho conversado com eles... Então... A gente está... Amadurecendo... As ideias juntos... De diferentes pontos de vista... Eu não sou do governo... Então... Essa é a primeira coisa... Então... Eu vejo que... A primeira coisa é ter... Gerar um consenso... De qual é o modelo que a gente vai usar... Se a gente vai usar os startups... Os modelos... Os rei desses startups... Vamos apostar nisso... E vamos ver... Como é que a gente viabiliza isso... Como é que a gente cria... As condições políticas... É uma decisão política... Desse modelo ser implantado... Ou... Fazer o modelo China... Entregar... Tentar convencer... O uso do poder de compra... Ser a grande alavanca... De fomento... Mas a gente precisa de ter... Uma estratégia... Acho que falta... Apesar de todos os planos de governo... Uma estratégia que consiga... Sair fora... De todas as amarras aqui... Não vai ser gradativo... Isso que eu quero dizer... Não é um processo gradativo... Mas é alguma coisa de... De salto efetivo... Posso completar uma coisa que você falou... De verdade... Nós não temos plano de governo... Nós temos políticas setoriais... Você falou em governos passados... Acho que o último foi o segundo PND... Não sei se depois do segundo PND... Teve algum plano... Um planejamento de país... Que definisse... Para onde é que nós queremos ir... Onde é que nós queremos chegar... O que nós temos é... A terceira edição da política industrial... Eu acho que a Estratégia Nacional da Ciência e Tecnologia... É a terceira... O PSTI... É a estratégia... Tem o CHUPEDI... O Plano de Desenvolvimento da Educação... E a Estratégia Nacional de Defesa... E o PAC... Que na verdade... É um conjunto de obras... Mas assim... Uma reflexão do país... Isso nós ainda não temos... Nós não voltamos a fazer isso... Nós conseguimos retomar... Várias políticas... Que de alguma forma eram proibidas... Quase em governos muito liberais... Mas ainda não retomamos... Essa discussão... De onde é que nós estamos... E onde é que nós queremos chegar... Porque só a política industrial... Não consegue responder isso... Quer dizer... O curso Brasil... Envolve questões... Que a política industrial não resolve... Então... Não adianta ela sozinha... Aí eu tenho que me ajustar... A Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia... E ela conosco... Na política industrial... E a gente vai atrás... A Estratégia Nacional de Defesa... E tenta articular... É um esforço enorme... De articulação... Porque na verdade... Você não tem esse... Eu acho que o Estado está retomando... Algumas funções... Que foram perdendo... Mas ele... Esta... Ele não retomou... Por exemplo... A Constituição de 88... No Brasil... Ela não exigiu... Um plano... Que refletisse... Qual que é a estratégia do Brasil... A Constituição de alguns Estados exigiu... Por exemplo... O Estado de Minas Gerais... O que que tem a União? A União tem o PPA... Lei de Diretrizes Orçamentárias... E a LDO... São os três instrumentos... De planejamento... O Minas Gerais... Por exemplo... Tem... O PMDI... Que é o plano... Aí tem o PPA... Que chama PPAG... A LDO... E a Lei de Orçamento... Então você é obrigado... A pensar... Qualquer estratégia... Envolvendo todo o conjunto... A Constituição de 88... Não fez isso... E talvez por causa disso... O Estado tem dificuldade... De fazer... Porque o PPA... Não é um plano... Ele... Na verdade... Ele é um... São quatro orçamentos juntos... É um... É diferente isso... Então... Quando a gente está falando em assaltos... E esse é o esforço nosso... A gente fica na esplanada... A gente que está conduzindo... Coordenando política... A gente está o tempo todo... Ajustando isso... Parece que você está criticando... O que você está fazendo... Não... É a gente tentando encontrar... Caminhos de fazer... O que nós temos que fazer... E como esse caminho é de assaltos... Quando a gente entra em manufatura aditiva... Vendo o que está vindo por aí... De manufatura aditiva... Eu fico absolutamente apavorada... Porque se o Brasil não passou... Pela terceira revolução industrial... Se a manufatura aditiva... E as manufaturas avançadas... Que aí é um conceito mais difícil... Mas se a gente não passou pela terceira... E a manufatura aditiva e a avançada... For uma quarta revolução... Ou for o limite da terceira... Ela já passou também... Então a gente parou... A gente parou no metal mecânico lá... E não andou para frente... Só... Espera aí Flávio... Sem microfone... Enquanto isso... Dia 16 de maio... Segundo seminário de manufatura aditiva... Aqui do observatório... Eu não estou propondo... Que a gente discuta o plano... Eu acho que a gente pode discutir o plano... E é útil que a gente faça o plano... Mas o plano não vai resolver o nosso problema... O mundo está andando... Com velocidade muito mais rápida... Constante de tempo... Muito mais rápida... Que a gente consegue... Fazer em relação ao nosso consenso... Então... Eu não acho que tenha... Eu acho que tem que continuar... A discutir... A melhorar a formação de recursos humanos... A todos... Não sou contra nada que foi falado aqui... Mas tudo que foi falado aqui... Eu acho que não vai resolver... A nossa inserção... Nessa economia inovadora... Precisa de um outro programa... Que vai em paralelo... Que não vai ser o programa... Que vai estar no radar... Que vai ser tocado... Para ser uma espécie de cavalo de Troia... Onde o Brasil... É ali que as coisas vão acontecer... Porque se depender do plano... Eu concordo com o Marcos... Os outros vão avançar... Continuar avançando... Com velocidade muito maior que a nossa... Eu só queria complementar uma coisa... Se são detalhes importantes... Eu concordo que tem que ter uma estratégia... Realmente falta... O Brasil não tem... Eu falei... Falta meta... Não meta... Agora... Eu queria só colocar uma coisa importante... É o seguinte... A experiência da China... Israel... Enfim e tudo mais... Eu acho que a gente tem que ir também... Além um pouco disso... O que eu quero dizer com além... Israel... Deu muito certo muitas coisas... E estão aprendendo muitas coisas... E estão aprendendo muitas coisas... E estão erradas... Hoje um grande problema que eles têm lá... É que as startups que eles criaram... Elas acabam sendo compradas... Para todas as empresas americanas... Eles falam... Pô... A gente está sem uma multinacional... Israelense... Então... Será que a gente... Será que eu acho assim... O que a gente podia fazer... É pensar... E fazer... Bom... Ok... Como é que eu aprendo tudo o que eles fizeram de certo... De errado... E já penso... O que eles vão estar daqui a 5, 10 anos... E vão projetar para estar... No mesmo patamar... Quer dizer... Acho que esse é o grande desafio... Não é só olhar o que eles fizeram... Mas pensar... O que nós podemos fazer a mais... Para estar... Realmente sempre... Acompanhando na ponta... Nós estamos... Nós estamos já... Digamos assim... Nos quatro quintos finais... Então... Eu diria... No... Um décimo... Mas tem muita gente que quer falar... Tem o Alberto... Vinícius... Guilherme... Então... Então... Vamos tentar ser em breve... Vamos... Vamos fazer uma coisa aqui... Minha proposta... Mário... Antes da gente voltar aqui... Aí a gente faz uma rodada... Com todo mundo para fechar... É... Descendo um pouquinho o nível... Da conversa... A gente falou... Sobre questões institucionais... Em diferentes níveis... Desde a estratégia... Como é que a gente... Coordena instrumentos... Etc... Mas também algumas questões mais... Talvez localizadas... E aí era um convite para o Vinícius... Na questão do modelo... Puxa... O que vocês estão trabalhando no INSPER... É... Uma escola de engenharia em construção... É de tentar um modelo diferente... O que que... Enfim... De onde vem essa ideia? Qual é o sentido dessa coisa? O que que isso tem para dizer... Para a nossa conversa aqui? Obrigado, Alvarez... É... Assim... Em primeiro lugar... Eu gostaria de deixar a proposta... E a sugestão... De que a gente faça um outro... É... Diálogo voltado para o tema do talento... É... Nós falamos basicamente de inovação... São dois assuntos que estão... Intrinsecamente relacionados... Mas... É... Falamos bastante de inovação... E... E pouco sobre talento... É... É... Eu... Não posso deixar de começar... Falando sobre uma conversa que eu tive... Faz algumas semanas... Com um empreendedor Endeavor... O nome dele é Joaquim Caracas... Ele tem uma empresa de... De engenharia lá no Ceará... Né... E que está revolucionando lá... A construção civil... Usando uma tecnologia... É... Que ele trouxe... Eu acho que há 20 anos... Nos Estados Unidos... É... O Joaquim... Ele me falou o seguinte... É... Depois de eu tentar explicar para ele... Durante 20 minutos... A resposta para a pergunta que você me fez... É... Alvarez... Ele disse assim... A gente não tem 20 minutos... Não, eu sei... É... Eu sei... Então... Mas... Ele me disse o seguinte... Vinícius, inovação... É... Invenção mais nota fiscal... É... Foi o que ele me falou... Nesse dia... Eu não... É... Então assim... A gente pode falar sobre invenção... Né... Mas eu acho que a parte bonita ali... Do comentário bastante... É... Sintético dele... Foi que a nota fiscal é super importante... É... Se você não consegue levar para o mercado... O que você fez... Você não tem inovação... É... Se você não tem inovação... É... Quer dizer... Não chega no mercado... Você não está colaborando para o crescimento econômico... Não aumenta a produtividade... Não aumenta o bem-estar da população... Então tem que chegar no mercado... É... E a oportunidade que a gente viu no INSPER... Foi exatamente de formar um engenheiro... É... Que seja... Um engenheiro que... Consiga criar coisas de valor... Para alguém... Né... E que consiga colocá-las no mercado... A gente vê que existe um gap aí... Muito grande... Uma oportunidade de fazer uma escola de engenharia... Onde você forma engenheiros que possam... Não só conceber produtos inovadores... Né... Mas que sejam produtos inovadores... Baseados em uma demanda que ele identifica... No mercado... Na população... De uma pessoa... Né... Que precisa... De algo específico... E que ele consiga... A partir dessa... Dessa percepção de oportunidade... Colocar com o conhecimento técnico que ele tem... Uma... 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 Inovação no mercado... E aí... Isso... Por trás disso tudo... Respondendo bem... Objetivamente da pergunta... Esse é o... O... O nosso foco de formação... Como que a gente pretende fazer isso? A gente pretende fazer isso... Expandindo a capacidade de... As competências de formação... Tradicionais de engenheiro... Que são... Técnicas... Nós pretendemos expandi-las para outras áreas não técnicas... Né... E aí... Tem-se falado bastante... Das competências... Sócio-emocionais... Né... Que são fundamentais... Nas conversas que a gente tem tido com a indústria... Na... Na... Atuação efetiva do engenheiro... Na inovação... No mercado... Que competências são essas? Capacidade de trabalhar em equipe... Ninguém faz inovação sozinho... O engenheiro precisa trabalhar em equipe... Ele precisa conseguir se comunicar oralmente... E por escrito... Né... E... Tradicionalmente o engenheiro... A formação tradicional é muito fraca nisso... Do engenheiro... Na capacidade de comunicação oral e por escrito... É... E além disso... O engenheiro precisa ter a capacidade... De olhar para o mercado... Olhar para as pessoas... Né... E... É... Através da empatia com o usuário... Conseguir identificar dali oportunidades para criar inovações... Então esse é o nosso... Esse é o nosso foco... E o nosso modelo é construído em cima desse tipo de... 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 De construção... Do engenheiro inovador... Como é que faz isso na prática, Vinícius? Eu te pergunto o seguinte... Poxa... A maior... A... A base... De educação superior brasileira... Qualificada... De qualidade... É da universidade pública... Seja um sistema estadual de São Paulo... Um sistema federal... Né... É... Como é que tu vês a possibilidade... Como é que acontece isso na prática? Eu estou pensando aqui nos... Nos limites institucionais que o Marcos levantou... Que o professor Lívio... Também mencionou... Né... Como é que tu incorporas... Quais são os mecanismos de relação universidade-empresa... Que vocês pretendem utilizar para fazer essa coisa acontecer? O ponto principal é você partir... É... Na abordagem pedagógica que a gente está... É... Concebendo... Você partir da oportunidade do aluno... Aprender fazendo... Fazendo o que? É... Exeptando projetos... É... Em equipe... Que tipo de projetos? É... Projetos cuja demanda... Cuja origem... Está na indústria... É... É... Isso é muito fácil de fazer... É... É... E a gente pretende fazer... É... Através da relação com a indústria... É... A geração de um portfólio de projetos... Que vai ser colocado à disposição dos alunos... Dentro da disciplina X ou Y do curso de engenharia... É... Onde ele pode... Através desses projetos... Aprender o conteúdo que está sendo... É... Colocado lá... Então bem... De forma bem pragmática... A aprendizagem baseada em projetos... Né? Bem coisa de engenheiro... É... Bem coisa de engenheiro... E é... É o que é o beabá da indústria, né? É... Como que você faz... Por exemplo... Está um exemplo bem... Bem particular... É... Como que você forma o sujeito para ter competência e trabalhar em equipe? E... E só para a gente fechar... E ir emendando... Mas fechar bem rápido... Como é que tu constrói a relação com a empresa? Na prática? É... Também é bastante... É... É... Eu diria assim... É... Conceitualmente simples... Você vai lá e conversa com a pessoa em primeiro lugar... Se você não tem a disposição de conversar... De visitar o sujeito... Entendeu o modelo de negócio deles... É... É... Entrar nos detalhes técnicos que dão subsídio ao modelo de negócio... Você não... Não consegue começar aí a relação... E não dá para você ficar esperando, né? Que as pessoas venham te buscar... Então existe aí uma postura proativa... É... Dos próprios... Mesmo acadêmicos... Ir atrás dessas pessoas... Na indústria... E existe interlocução... Existe gente... É... Disposta a conversar... É... Existe a vontade de fazer... Então esse é o primeiro passo... Ou seja... Vocês estão ativamente procurando empresas... Para identificar problemas... Projetos... Para... Que virem projetos... Para graduação em engenharia... É isso? Exatamente... Ok... Conta para o Marcos... Temos pelo menos três pessoas que querem falar... O Alberto... Que daí eu não tenho pão... Tem o Marcos Inícius e o Guilherme... Mas aí... A gente precisa fechar... Não tem... Tem uma... Eu... O nível... O nível realmente... Daquilo que foi falado aqui... Ele é fantástico... Eu acho que... Ele permeia... Todo... Todo o assunto... Complexo como esse... Eu gostaria de me focar em dois ou três aspectos do que foi comentado... Primeiro... Sem dúvida nenhuma... A... A inovação... Ela depende de um plano... Eu falei... Fiz isso no meu primeiro comentário... Se o Brasil quer crescer... E... Gerando valor... Trazendo coisas novas... Sendo representativo e relevante no mundo... Precisa haver uma decisão... Essa decisão... Ela parte de um planejamento estratégico... A parte de uma estratégia... Não adianta nós pensarmos... Nós vamos investir em tudo... Em todos os setores... Em todos os segmentos... Porque não vamos... Não é por aí... Então... Realmente... Se nós chegamos à conclusão... Que nós não temos uma direção... Nós podemos seguir o modelo A... Modelo B... Modelo C... Mas se nós não tivermos uma direção... Nós não vamos sair do lugar... Se nós não sabemos onde nós queremos chegar... Nós não vamos para lugar nenhum... Podemos jogar quanto dinheiro for nisso... Então... A... A... Eu... De certa... Muitas vezes eu tenho uma opinião... Particular... De que... A... Muitas vezes tem que se considerar... Esse tipo de... De conjunto de... Particularidades... Como se fosse uma empresa privada... Onde você quer colocar o seu dinheiro... E o que você quer produzir com isso... Porque essa é a realidade... Nós temos que ter... As pessoas... Têm que ter planos que nos levem a algum lugar... E isso tem que considerar todo o complexo... Da educação do começo até o fim... Não adianta investir no engenheiro... Tem que investir naquele que vai virar um engenheiro no futuro... Então essa... Essa é a complexidade... E é o plano que... Que na minha opinião... Ele deveria começar... Se eu fosse gastar uma bala... Se tivesse uma bala... Se nós não pensarmos na evolução disso... Não adianta ter as melhores políticas... As melhores planos... Porque nós não vamos conseguir chegar em lugar nenhum... Ou vai tomar muito tempo... Então eu gostei muito da abordagem... Ou seja... Nós queremos fazer uma evolução gradual... Ou nós queremos fazer uma mudança... Será que o Brasil tem tempo de ficar fazendo evoluções graduais... Fazendo uma mudança... Numa legislação aqui... Uma mudança... Numa legislação ali... Colocando um benefício para um determinado setor... Ou outro determinado setor... Será que nós... Esse é o caminho? Não... Esse não é o caminho... E você tomar a decisão de virar a direita ou a esquerda... Quando você já está na curva... Acabou... Se a curva é para a direita... Você tem que vir para a direita... Nós temos que ter visto isso... A quilômetro de distância... Então essa eu acho que é a questão que permeia... Nós temos que ter um... Tem que existir um planejamento... Que nos leve na direção daquilo que nós queremos ser... Então... Muito, muito se fala... Mas falta realmente... Eu concordo... Falta um pouquinho desse plano localizado... E nesse aspecto... Eu acho que... Considerar o que se acontece dentro de uma empresa... Falando um pouquinho... Usando o exemplo da 3M... Somos 8 mil cientistas... Lançamos mais de... Dentro da 3M Brasil... Temos tanto disruptivos... Quanto complementos de linha... Vamos lá... Então tem projetos disruptivos... Novas tecnologias chegando... Lançamos cerca de 40 produtos... Dentro desse primeiro trimestre do ano... Como é que nós gerimos isso? Como é que nós fazemos isso virar dinheiro? Virar valor? Foi o que eu comentei... Que eu perfeitamente concordo... Não existe inovação... Que ela não gere valor... Ou para o acionista... Ou para a empresa... Ou para a sociedade... Então essa gestão... Ela precisa de um processo... Então junto com a inovação... Ou junto com o plano de administração estratégico... Para mim... É um processo... O processo ele tem que ter... Mensuração durante o seu caminho... Durante a sua implementação... Para que a gente consiga... Apurar... Fazer desvios de rota... Quando precisa fazer... E aí... Pega o seu último gancho... Que é do empreendedor... Quem faz isso... Tem que ter liderança... Então a liderança... Ela se forma de um lado... Mas de outro lado... Ela está na pessoa... Então eu... Quando vou recrutar alguém... Eu vejo se o olho brilha... Se o cara sabe onde ele quer ir... Se ele tem um sonho... Porque o empreendedor tem um sonho... Se ele não tiver um sonho... Ele pode até desenvolver essa habilidade... Mas eu procuro ver o brilho neolar... E o sonho que o cara tem... Qual o tamanho do sonho dele... Então essa eu acho que é... Alguns fatores... Que nos levam... Ou que precisa nortear... Esse direcionamento... Do Brasil... Porque a inovação... Por inovação... De novo... Ela não vai levar a nada... Se não tiver um processo... Que leve do começo até o fim... Marcos... Velocidade da luz... Foi bom que o Alberto... Já começou aqui... Eu vou pegar a carona nele... Que é a comparação... Você pediu para baixar... O nível de altitude... Dos exemplos... Que é a questão de... Das amarras institucionais... Que a gente tem hoje... Vamos fazer uma comparação... Como se o governo fosse uma empresa... Imagina uma empresa... Que a cada três anos... Eu não falo quatro... Porque tem um ano... Meio... Ano de final de eleição... E mais meio... Do governo que chega... Tem três... Anos... Em que você... Muda a estratégia da sua empresa... Imagine uma empresa... Que a cada três anos... Todo o corpo diretivo... E gerencial... Muda... E agora imagine uma empresa... Isso que eu acho que é uma coisa... Que eu nunca ouvi falar... Em muitos... Vocês pesquisadores... Por favor me ajudem... Me mandem informações... Que muito se fala no doing business em Brasil... Do lado privado... A dificuldade que é... Devia ter o doing public policy em Brasil... Porque a gente já está muito mal... Pior que do lado privado... Pior do que do lado privado... E aí eu vou dar um exemplo... De como que é inovar... Dentro do governo... Que é para... Muitas vezes... Acho que é uma contradição... Tem um programa... Que é o Inovativa Brasil... Que vai ser lançado agora... Dia 29 de maio... Pelo nosso ministro... Que o Cássio ajudou a desenhar no início... E que é um programa muito inovador... É replicar... O que acontece com uma... Com uma empresa... Dentro de um fundo de venture capital... Uma aceleradora... Só que para milhares de pessoas... Como é que você faz isso? Usando tecnologia... E quem que sabe disso no mundo? No Brasil eu não achei ninguém... E eu olhei muita gente... Por sorte... Eu achei num simpósio... Que o Ovarez organizou... Na EMAIDIU... Ano passado... Um pesquisador brasileiro... Que estudava justamente isso... No Media Lab... Falei assim... Olha... Eu quero usar essa estratégia tecnológica... Para fazer capacitação... Em milhares de pessoas... E eu vou ter que fazer isso... Aliado a capacitação... Com mentoria... E conexão com empresa... Como é que você estrutura... Um negócio desse? É um negócio extremamente... Arriscado... De você coordenar... Esses três lados... Para milhares de pessoas... É um negócio que todo mundo aqui no Brasil... Que eu falava... Falar que era louco... Primeiro lugar... Segundo... Que o governo não conseguiria fazer isso... Por causa das amarras... E por aí vai... A gente está conseguindo fazer... Fizemos um piloto... E isso vem naquela... Naquela questão... Ou seja... A gente... O governo em qualquer lugar do mundo... Dificilmente ele arrisca muito... Em políticas públicas... Agora... Como que você vai inovar... Dentro do governo... Se você não arrisca? Na verdade... O que você tem que fazer... É implementar projetos pilotos... É testar coisas pequenas... Que você testa coisas muito arriscadas... Se der certo... Você transforma em política pública... E foi isso que a gente começou a fazer... Baseado principalmente no exemplo do Nesta... Que é um órgão do Reino Unido... Que faz exatamente isso... Ele testa políticas públicas... Extremamente inovadoras e arriscadas... Que tem um grau enorme de dar errado... Mas se der certo... Reestrutura totalmente os políticos... Então... Aí quando a gente começou a fazer isso... Veio a famosa 8666... Como que a gente consegue apoiar e contratar... O que tem de melhor no mundo... Para a gente usar... E a gente... Contratar... Eu não quero dizer... Aquela empresa ou aquela instituição... Mas... Um nível de instituição... Que se reúne o que tem de melhor no mundo... Eu gastei... No meu projeto... 70% do tempo... Em questões burocráticas... E para achar brechas... Achar maneiras de fazer... 70%... Agora... Reflete isso... Nas atividades de outros órgãos do governo... Que é um servidor público... Faz a conta... A maioria desiste... Porque ele fala isso... Que é louco... Ou vai embora... Ou é louco... Então... É... A questão é essa... Enquanto não mudar essa questão regulatória... Desculpa... A gente não vai conseguir atender... Bons projetos de políticas públicas para a sociedade... Porque a lógica aí tem que ser igual a empresa... Então... A silver bullet que eu usaria... Era... Para o nosso lado de governo... É facilitar aspectos regulatórios... Guilherme... É a última bala das balas... Mata o que tiver que matar... Eu queria pegar um silver bullet... Mas um choque de realidade... Menos de ação de médio e longo prazo... Eu acho o grande silver bullet que a gente tem que discutir... E eu acho que tudo que foi colocado está certo... Uma visão de médio e longo prazo... Mas a gente tem que discutir... De fato... É um choque de gestão... Na academia... E no setor privado... No que diz respeito a esse abismo... Quando a gente olha... E foi dado a abertura nesse sentido... Que a crescimento acadêmico... Cresce... Até que exponencialmente... 2,5% a nível mundial... O setor privado não da mesma forma... Eu sempre fico imaginando... O tamanho do potencial... Tangível... Já... Ali disponível... Que o setor privado... Poderia e deveria estar usando... Quando a gente olha... Por exemplo... Uma tese... Ou uma dissertação... Sobre o ciclo migratório... De algum inseto... Formiga... Enfim... O que for... Eu fico sempre imaginando... Poxa... Qual a aplicação daquilo... Para a logística... Uma empresa de logística... Como que a gente poder pegar... Aquele conhecimento... E replicar ele na sociedade... Então... Eu acho que essa ponte... Tem que ser construída... Ontem... Para responder... A questão do... Do... Do readiness... Nós precisamos... Ontem... De profissionais... Não de primeira linha... A nível Brasil... Mas profissionais de primeira linha... A nível mundial... Para sermos de fato... Competíveis no Brasil... Não existe um Brasil... Sem globalização... Ou um Brasil per si... Então... Eu acho que essa discussão... De curtíssimo prazo... Do... Usando a bala de prata... Eu olharia como choque de gestão... Ontem... Nessa dimensão... Perfeito... Favarece... Faça uma síntese final... Em 30 segundos... Em 30 segundos... É o seguinte... Eu acho que... O quadro geral é que nós avançamos... Mas a gente tem muito pra fazer... Ok... Acho que todo mundo concorda nisso... E aí tem uma questão da mudança qualitativa... Talvez a palavra síntese dessa mudança qualitativa... De um lado é a questão dos limites institucionais... Das amarras em vários momentos citados... E portanto uma tarefa da sociedade de avançar nesse processo... E avançar eu acho que aí tem um segundo ponto... Que é fazer isso de uma forma rápida... Um pouco que o Marcos colocou a velocidade... Os outros estão se movendo... Acho que aí tem um outro elemento nessa mudança... Um pouco que o Guilherme falou... Existem questões de base, etc... De educação... Mas existe uma questão talvez... De processos de trabalho e estratégias... Acho que o tema estratégia... Ele surgiu em vários pontos... Não só a estratégia do país... Mas entender as estratégias das empresas... Como a Maria Luísa colocou... Em colocar de alguma forma as estratégias das empresas... Conectar ela à estratégia... Digamos de desenvolvimento... De competitividade... De inovação... Mas eu acho que o resumo da conversa... É muito a questão institucional... Como é que a gente avança? Existe um avanço no plano geral do país, etc... E existem avanços nas diferentes frentes... Até novos modelos de educação... É um pouco que o Guilherme... Como é que a gente consegue colocar na agenda das empresas... Na agenda da universidade? E a questão institucional vai perpassar... Desde a questão geral... Do quadro regulatório... Para fazer capitais fluírem... E como é que a gente dá velocidade a esse processo? Bom, esse foi o terceiro diálogo de competitividade... Vocês estão vendo aí no slide... Tem quatro períodos... Dois temas cada um... Porque o Decoder tem oito macroindicadores... Na quinta-feira... Depois de amanhã... Dez horas aqui... E quem está na internet... No mesmo canal da internet... IPTV USP... A gente vai discutir qualidade de vida... E crescimento futuro... Como o Decoder não é um índice... Não ranqueia países a priori... Você tem uma liberdade maior... De colocar variáveis lá... Não que os índices que ranqueiem... Eles tenham algum compromisso estatístico... Que não têm... Se fizer uma regressão lá... Os coeficientes da equação... Batem... Aí a gente resolveu não fazer um coeficiente... 30 segundos... Três comentários sobre o Decoder... Primeiro... Essa não é a Jabuticaba... Ou seja... Essa é uma ferramenta da Federação Global dos Conselhos de Competitividade... Que envolve 30 países... Dois... Ela continua em desenvolvimento... Com aporte de recursos brasileiros e americanos... Agora... No desenvolvimento de novas funcionalidades... E do software... Três... Críticas... Comentários... Sugestões... Serão sempre bem-vindos... Quer dizer... A gente está exportando o negócio... Mas enfim... Qualidade de vida... Mas principalmente crescimento futuro... É muito difícil... Você ter indicadores sintéticos... Que vão dizer... Qual vai ser o crescimento futuro... Mas como a gente não tem... Amarração de um índice... Para ranquear... Para ver se o chip está na frente da Islândia... Ou vice-versa... Nós arriscamos alguns... E isso... A gente vai poder substituir... Agregar... E etc... Essa é a conversa da quinta-feira... Próxima... Depois da quinta-feira... Nós vamos ter uma reunião... Com a equipe... Que está desenvolvendo... Algumas funcionalidades do site... Para fazer a versão... Alfa... Ou beta... Então... Quem tiver... Os usuários... Que entraram no Decoder... Viram algum problema... Tem alguma sugestão... E etc... A gente não chegou a mostrar muito... Com as ferramentas que ele possui... Por favor... Mandem aí... As sugestões para nós... Que a gente vai ter um ciclo... E agora com os americanos entrando... Vai ter digamos... Um financiamento... Mais ou menos perene... Para fazer... A versão beta... Gamma e delta... Talvez... Bom... Isso posto... Eu queria agradecer o pessoal que trabalhou... Porque afinal... Alguém tem que trabalhar... Eu apertei aqui errado... Então vamos para frente... Eu não sei o que eu fiz aqui... Está tendo... É a bolinha do meio... Isso... Mas é... Essa aqui é depois... É que está indo ao contrário... Bom... Tem o pessoal do MBC... Tem os vários parceiros... A Tatiane... Está aqui... É... O Alessandra... A Kessia Luciani... Pessoal da BDI... O Alvarez... O Boarim... O Guilherme... Que é do observatório... Foi raptado pela BDI... Tá... Que depois eu falo... Depois eu falo do Guilherme... Tá... Porque ele tem outras coisas aqui... A Adriele... Que está aí... Cadê a Adriele? Está aqui atrás... E o Ivan... Tá... E no IPEA... Tem a Fernanda... Mas o Bruno Araújo... Também participou... Dos primeiros momentos... É... Do... Do desenvolvimento... Do pré-decoder... Vai... O Bruno é um economista... Lá do... Do IPEA... Que faz doutorado aqui na Poli agora... E ele também está... Está participando disso... Vamos ver se eu consigo ir... Esse aqui que eu queria... E a equipe do observatório... Que... Digamos... Construiu... Tecnicamente... O... O... O instrumento... E o responsável é o Guilherme... Que está lá... Lá de pé... É... É... Ele está... Está de pé para sair correndo... Tá... Guilherme tem vários méritos... Mas é São Paulino... Tá... Tá mal das pernas do time... Mas também... O que você esperava... É... E... É... Com apoio de... Cinco alunos... Desculpe... Seis alunos da Poli... Tá... O Pedro... A Mariana... Em diversos períodos... Cinco... É... Pedro, Mariana... O Rubem... O Kevin... E o Tiago... Tá... E o apoio geral do Celso Fonseca... Que é o... Como eu vou dizer... Que é o... O gerente executivo do observatório... E da Tatiane... Que faz as coisas funcionárias no observatório... Ainda por cima é advogada... Então vocês não vêm conversa mal... Para a gente... Para cima da gente... Que a gente impetra o mandado de segurança... Para a gente... Por gente... E... Obviamente... O pessoal do Instituto de Estudos Avançados... Tá... O Rafael... Que é onde ele está... O Rafael está lá atrás... Que é quem faz a comunicação... Faz um monte de coisas... Os nossos dois cineastas... Tá... Que agora está em revezamento... Só tem um... O Jorge Paulo e o Sérgio... Que é o... O Fellino e o Antonioni... Eles ficam disputando cada dia quem é quem... Tá... E a Sandra que tirou as fotos... Ela estava passando aqui... Tirou as fotos... Diz de vocês... Que a gente vai mostrar na... Na... Na quinta-feira... E a Leila que trabalha junto com o Rafael... É... No Instituto... E obviamente... Diretor do Instituto Martin... Que foi quem embolou essa reforma aqui... E deixou essa espécie de auditório... Estúdio de TV... Palatado... Obrigado a todos... Até quinta-feira... Aplausos Aplausos